Bom dia, companheiros, bom dia, companheiras. Queremos agradecer a presença de cada um, de cada uma. E vamos dar abertura aqui a essa mesa da manhã, desse seminário modo petista de governar. Nós já estamos aqui com os prefeitos Chico Brito, do Embu das Artes, prefeito Sérgio Ribeiro, de Carapicuíba. E quem vai mediar esta mesa para nós é o companheiro deputado Luiz Turco. Com comentários, depois do debate, do companheiro Eduardo Tadeu Pereira, ex-prefeito, hoje envolvido com a organização dos municípios, enfim, editando uma revista a respeito dos municípios, a importância dos municípios na vida do cidadão, da cidadã. Então, nós vamos dar início a essa mesa. Temos aqui os deputados Luiz Turco, que vai ser o coordenador. Deputado Zico Prado, nosso novo líder da bancada do Partido dos Trabalhadores, como deputado Marcos Martins. E agradecendo a presença de todos e de todas, nós vamos então para a composição da nossa mesa. O deputado Luiz Turco já vai tomando assento aí para mediar esta mesa e chamar os nossos prefeitos. Companheiro Chico Brito, Companheiro Sérgio Jão, Sérgio Ribeiro, por favor. Obrigado. Obrigado. Esta é a mesa Grande São Paulo. Muito bem. Muito bem. Eduardo, Eduardo também, por favor, Eduardo. É o nosso comentarista deste bloco aqui. Está bom. Então, ontem nós tivemos a mesa São Paulo-Capital. Tivemos um bom debate aqui, um bom público. Parece que hoje tivemos alguns problemas aí com o transporte coletivo. Parece que tem algum problema aí entre a empresa, a prefeitura, enfim. Nós estamos com um público menor do que ontem, mas tão qualificado quanto de ontem. Então, vou passar a palavra aqui para o Luiz Turco, por favor, deputado Luiz Turco. Obrigado, Hamilton. Quebrou o protocolo aqui, viu, Hamilton? Eu vou convidar aqui o nosso líder da bancada, deputado Zico Prado, também, com por a mesa. O nosso deputado Marcos Martins, também. Bom, bom dia a todos e a todas. Prazer imenso recebê-los aqui na Assembleia Legislativa para mais um, segunda parte do nosso seminário do modo petiça de governar. O nosso companheiro Hamilton, nosso ex-deputado estadual, sempre deputado, aqui da casa, já fez uma fala importante aqui. Eu só queria complementar dizendo que esse seminário aqui, ele está sendo organizado pela bancada, pela Fundação Perseu Abramo, pelo Partido dos Trabalhadores. A Fundação Perseu Abramo, junto com o Linha Direta, está transmitindo ao vivo. Também temos aqui a cobertura da TV Alespe. Nós pretendemos, todo o material, todo o debate que está sendo colocado aqui, o de ontem e o de hoje, e hoje à tarde, isso será um material que vai ser disponibilizado aqui para todos os, para quem tiver interesse, na verdade, né? Mas a gente vai ter a disponibilidade aqui de distribuir aqui para os nossos pré-candidatos, prefeito, prefeita, para colaborar nas suas elaborações de programa de governo. Também a liderança do PT aqui está gravando, vai disponibilizar de um vídeo também, tá bom? Antes de a gente passar a palavra aqui, já agradecendo a presença de todos, só fazer um... Seria muito ruim se eu não fizesse esse comentário aqui sobre o ocorrido de ontem. Acho que era importante a gente, nós estamos aqui entre maioria aqui, companheiros e companheiras, acho que boa parte da falta de público, inclusive, diz respeito ao acontecido de ontem, né? Mas todos nós acompanhamos com muita atenção, ontem no final da tarde, através da imprensa, o que vem ocorrendo aqui no nosso país. Todos nós estamos acompanhando com muita atenção, muita apreensão, e ontem foi um dia muito ruim, né? Eu sou ali da região do ABC, eu sou da cidade de Santo André, e ontem à noite, início da noite, na verdade, estava em Santo André, mas nós recebemos um convite para ir até o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que o Lula tinha acabado de chegar de Brasília, tinha ido para o sindicato e queria conversar. Estávamos alguns deputados, eu, o Barba, o deputado Barba, estavam os prefeitos de Santo André e São Bernardo, o Carlos Grana, o Luiz Marinho, alguns companheiros da direção do sindicato, inclusive o nosso presidente, o Rafael, o Marques, quando fomos surpreendidos que o movimento em frente à casa do Lula estava complicado, tinha muita gente lá, e saímos de lá e fomos para lá, eu e o companheiro Barba. E a situação muito difícil, o pessoal que, pró-Dilma, pró-Lula, vamos chamar assim, estavam acuados ali, ficaram acuados durante um bom tempo. E muita polícia, tropa de choque, bomba de gás, enfim, inferno que estava aquilo ali. Chegamos lá, eu e o companheiro Barba, e só não fomos agredidos fisicamente mesmo, quase chega às vezes de fato, porque é por incrível que pareça, a polícia acabou ajudando a gente ali, porque a hora que nós chegamos, a coisa estava muito difícil. Bom, e nós acompanhamos com muita atenção o que ocorreu no Brasil inteiro. O Lula foi para Brasília hoje, vai tomar posse com o ministro, eu não vou entrar nos comentários aqui, que não é o debate, é só mais para avisar, porque hoje já tem todos os jornais, sites e tudo o que aconteceu, não só em nível nacional, mas também lá em frente à casa do Lula, porque o Lula não estava na casa dele, precisava ir para a casa dele para descansar, para Brasília hoje, não consegui ir para a casa dele, porque a rua estava tomada, então nós ficamos o tempo todo em negociação para poder criar as condições. Nós saímos de lá por volta de duas e meia da manhã, dessa madrugada. Mas só para dar como informe aqui, que acho que valeria a pena, viu, Sérgio, que é importante a gente falar sobre isso. Bom, agradecer mais uma vez nosso companheiro Chico Brito, prefeito de Embudas Artes, companheiro Serjão, nosso amigo de longa data também, prefeito de Carapicuíba, justificar aqui a ausência do prefeito Kiko, de Franco da Rocha. Porque todos sabem que nos últimos dias aí, essa região de Franco da Rocha e Itapefi sofreu muito com as enchentes. E Franco da Rocha foi uma das cidades mais prejudicadas. Ele tem uma audiência com o governador do estado hoje à tarde, que ele tinha nos avisado, mas também era... Nesse momento, ele sair da cidade ia ser muito complicado. Então, ele pediu desculpas, nós compreendemos, evidentemente, e acho que está justificado, isso aqui é hoje. Acabei de receber um informe aqui também, que a Frente Brasil Popular convoca hoje às 18 horas no Largo de São Francisco para um ato. Dos juristas, né? Dos juristas. Juristas pela democracia. Juristas pela democracia. Bom, vamos dar início, então. Eu gostaria de passar a palavra aqui para fazer uma saudação ao nosso líder da bancada, o companheiro Zico Prado. Obrigado, Turco. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar os nossos companheiros prefeitos e nosso companheiro ex-prefeito. Hoje com uma função de ajudar a coordenar as prefeituras. Então, eu queria aqui só justificar que eu não vou poder ficar aqui, porque eu vou atrás do Gilmar Tato, para a Secretaria, para saber qual é o papel da CET e essa briga que está entre a Secretaria de Segurança e a CET. Então, estou indo para lá, mas queria deixar aqui uma saudação para todos os companheiros. Vocês estão sabendo que tem algumas vias que estão sendo bloqueadas pela polícia militar e nós vamos ter que ter uma solução para tudo isso. E eu queria pedir para vocês, então, desculpa de ter que sair, mas vai ficar aqui o Turco e o Marcão. O Turco com um papel mais importante e o Marcão representando toda a nossa bancada. Marcão, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, mas sem esquecer que nós estamos num momento muito difícil da vida do país. E que cada um de nós tem que estar muito atento com o que está acontecendo a cada minuto, porque não é a cada hora, mas a cada minuto nós temos uma notícia diferente. Então, a gente precisa estar preparado e nós vamos, com certeza, todos nós estamos antenados nessa, nessa, toda essa agitação política, esse confronto na política que nós, que está claro e evidente, e aqueles que são a favor da democracia, aqueles que querem o retrocesso no país, e nós vamos ter que estar preparados. Então, é com muita tristeza que eu não vou ficar aqui, porque é muito importante a gente fazer esse acompanhamento da vida das nossas prefeituras, no embate que nós vamos ter esse ano, e cada vez mais que as nossas prefeituras estejam a serviço da população e, principalmente, da população mais pobre. O debate de ontem aqui foi muito rico. Eu não fiquei o tempo todo aqui, mas toda hora que eu passei aqui, o debate foi de alto nível, com comprometimento com a democracia, com comprometimento com orçamento voltado para aqueles que mais interessam, que mais se necessitam, e mais do que isso, chamando a unidade, principalmente, das classes menos desfavorecidas, e que é o momento que a gente tem que voltar para eles, e nós temos que trazer eles aqui para o centro da cidade, na sexta-feira, ninguém pode faltar no dia 18, a partir das 16 horas lá na Paulista. Isso não podia sair daqui sem deixar. Eu não sei se os coxinhas vão ficar até lá, até sexta-feira, mas se ficar, nós tira, porque nós já conversamos com o secretário de Segurança Pública, a Paulista e a Consolação e a Praça da República estão reservadas para nós, para que não tenha nenhum confronto político. Foram lá, a nossa bancada quase que em peso na secretaria, para fazer essa conversa com o secretário de Segurança Pública. E ele nos garantiu, nós só não queremos a continência da polícia para nós, que nós não precisamos disso. Isso deixa para os coxinhas. Mas, para nós, queremos a Paulista Livre, Consolação e toda aquela região, porque o dia 18 é dia nosso e nós vamos estar todo mundo lá. Gente, brigadão. Obrigado, Zico. Vou passar aqui para o Marcos, fazer uma saudação também, Marcos. Cumprimento o Luiz, os dois prefeitos, o ex-prefeito Tadeu e todos que estão aqui presentes também para este momento tão difícil que nós estamos vivendo, num desafio não só na política administrativa, mas também na política que nós enfrentamos a nível nacional, estadual, nesse momento de crise, mas que nós certamente o superaremos. Parabéns a todos. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Vou passar tão imediatamente aqui para os nossos debatedores. Nós temos aqui por volta até de meio-dia, mais ou menos, não é? É isso? Vou passar a palavra aqui para o nosso prefeito, Chico Brito, que vai abordar aqui as questões de segurança alimentar. Banco Municipal de Alimentos, Restaurante Popular, Merenda. Nosso prefeito que está completando o seu segundo mandato. Obrigado, Luiz. Cumprimentar a todos os companheiros e companheiras, agradecer a liderança do PT daqui na Assembleia pelo convite, cumprimentar o deputado Luiz Turco, Marco Martins, nosso deputado, nosso coordenador, chefe dos prefeitos, querido Eduardo Tadeu, e cada um de vocês. Esse tema, né, de segurança alimentar, ele, na nossa avaliação, é extremamente importante, entendendo o programa de segurança alimentar, muito mais do que o fornecimento de alimentos ou matar a fome por si só. Até porque, você pega, mesmo na periferia, você tem um índice de obesidade gigantesco em crianças com vulnerabilidade social. Então, como as crianças estão obesas e, ao mesmo tempo, mal alimentadas, porque comem, quando comem, comem mal. Então, enfrentar esse programa de insegurança alimentar não é só ter ou não ter o alimento, mas é a qualidade deste alimento. Então, um grande desafio é você discutir com a população, principalmente de baixa renda, uma reeducação alimentar. E é possível você fazer isso com uma cesta básica. Você desenvolver receitas a partir do fornecimento de uma cesta básica e fazer algo menos calórico. Na cesta básica, vem o arroz e vem o feijão. Ensinar para as pessoas que não precisa despejar um meio litro de óleo para fazer o arroz. Faz uma diferença gigantesca. Cumprimentar nosso querido prefeito Sérgio Ribeiro de Carapicuíba e a nossa solidariedade ao nosso querido Kiko, lá de Franco da Rocha, que está passando por esse momento extremamente difícil. Então, esse é um desafio. Como você trabalha um conceito de segurança alimentar para além de ter ou não ter alimentação? E como você trabalha um programa de segurança alimentar para a população de baixa renda? Garantindo a especificidade das necessidades dessas pessoas. Como, por exemplo, crianças de famílias atendidas pelo nosso Banco Municipal de Alimentos, que tem restrição alimentar por uma questão de saúde, por exemplo. Então, não é simplesmente montar uma cesta de alimentos, manda para aquela família de baixa renda e fala, come que nós estamos sendo bonzinhos, estamos fornecendo a cesta para você. Isso exige o quê? Exige uma articulação dos CRAS, por exemplo, dos Centros Referentes de Assistência Social, com as lideranças sociais daquela região para identificar qual é a necessidade nutricional específica daquela criança. Então, garantir uma alimentação específica, levando em conta alguma restrição alimentar para as crianças ou para algum adulto, seja através de um programa do Banco de Alimentos, seja no restaurante popular ou mesmo na merenda escolar. Não é porque você tem que servir 55 mil refeições por dia que você vai tratar todo mundo do mesmo jeito. Então, é possível, através de um trabalho mais minucioso, você chegar a criar um cardápio específico para quem tem restrição alimentar, mesmo num programa como esse, que, historicamente, sempre foi tratado mais no atacado, digamos assim. O nosso Banco de Alimentos, pode passar, nós criamos ele em 2002. Eu era secretário de Cidadania, na época do então prefeito Geraldo Cruz, nosso atual deputado estadual e próximo prefeito de Embudasartes. Vamos para o nosso quinto mandato lá em Embudasartes. E nós criamos em 2002 e tinha um objetivo esse programa. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma troca. Antes do nosso governo, a prefeitura distribuía 400 cestas básicas. E tinha uma fichinha na Secretaria de Assistência que os vereadores distribuíam tantas cestas básicas. Então, os vereadores definiam quem iam e não iam receber. Aí tinha dois problemas. Primeiro, que não resolveu o problema da fome. E segundo, que criava um clientelismo desgraçado. Com o mesmo recurso de fornecimento de 400 cestas básicas, nós criamos o Banco Municipal de Alimentos. Pegamos esse dinheiro de 400 cestas básicas e compramos o básico, arroz, feijão, ovos e óleo. E passamos a batalhar doações de supermercados da cidade e de produtores rurais da própria região. Para recebermos outros alimentos que não vêm na cesta básica. Legumes não vêm na cesta básica convencional. Fruta não vêm na cesta básica convencional. Então, nós passamos a comprar o básico, arroz, feijão, macarrão, ovos e óleo. E começamos a receber doações dos supermercados da cidade, da região e de produtores. Isso possibilitou a formação que nós chamamos, e o povo apelidou isso, a sacolinha do banco de alimentos. E as pessoas recebem semanalmente algo, cada sacola tem em torno de 20 quilos. Toda semana elas recebem uma cesta, uma sacola com 20 quilos. E a alimentação ali é sempre bastante equilibrada. Sempre recebe frutas, legumes e verduras junto com o arroz, feijão, ovos e óleo. Os vereadores, lá naquele momento, foi uma guerra desgraçada, como também foi guerra quando implantamos o orçamento participativo. Ou seja, foi uma mudança que tivemos que fazer na cidade e tivemos muitos problemas. Tanto é que no primeiro mandato criou um blocão de oposição na Câmara Municipal e era contra essa mudança institucional mesmo, essa relação que estabeleceu com a própria cidade. Como o Geraldinho já tinha arrumado confusão com o vereador? É, aí já estava mais ou menos, já tinha dado o tom do negócio. E nós não tínhamos nem caminhão. Então, quem acha que tem que esperar a situação ideal para montar um banco de alimentos, não precisa esperar. Nós alugamos um galpão e com cinco frentes de trabalho nós começamos esse projeto. E não tínhamos caminhão para fazer a distribuição. Nós tínhamos 70 entidades parceiras desse projeto. Então, no lugar do excluído sair lá do seu barraco, por exemplo, da favela Dois Palitos, no Jardim da Luz, e até a prefeitura, porque naquela época não existiam os CRAS, nós implantamos o projeto na associação de moradores, que é a do barraco do lado dele. E aí o pastor Jorge, que tinha aquela igreja naquele barraco, ele se virou, ou com o carro dele mesmo, ou com o carro do cara da padaria do bairro, e uma vez por semana ele ia buscar essas sacolas para 20, 30, 40 famílias. Então, vocês imaginem, 70 entidades na cidade, criamos uma rede de solidariedade, foi isso. E não tinha pagamento de gasolina, não tinha nada disso. Então, nós criamos uma rede de solidariedade. Para vocês terem ideia, o caminhão só chegou depois que o governo federal, nós assumimos o governo federal, e aí o MDS bancou a compra de dois caminhões, mas isso já foi lá para 2005, que nós conseguimos esses dois caminhões. Então, o Banco Municipal de Alimentos, ele já distribuiu mais de 5 mil toneladas de alimentos, hoje nós temos 52 entidades parceiras que auxiliam nessa distribuição. As famílias, elas ficam seis meses no programa, e durante esses seis meses, alguma mudança na vida das pessoas tem que ocorrer. Se tem alguém não escolarizado na casa, tem que participar do MOVA e do EJA. É condição. Se tem alguma criança fora da escola, tem que ir para a escola. Se tem algum jovem, tem que ser inserido em algum curso profissionalizante oferecido pela prefeitura. Então, a nossa expectativa é que alguma mudança aconteça na vida dessas famílias durante esse período. E para a população extremamente excluída, primeiro que você consegue chegar perto dela. Você envolve a rede social que existe ali no entorno. Tanto é que com esse trabalho do Banco Municipal de Alimentos, quando nós implantamos os oito CRAS, Centro de Referência de Assistência Social na cidade, nós já tínhamos uma rede formada. Então, o CRAS aproveitou essa própria rede, a partir do projeto Banco Municipal de Alimentos, para implantar a sua própria dinâmica de articulação entre as entidades. E aí tem de tudo. Terreiro de Umbanda, Candomblé, time de futebol, Igreja Católica, Igreja Evangélica, Centro Espírita, tem de tudo nessas 52 entidades parceiras, que começamos com 70, e nós estamos também limando os picaretas que apareciam pelo meio. E aqueles que entraram no projeto para fazer uso político-eleitoral. Então, nós fomos peneirando esse negócio. Pode passar. Está bastante escura essas fotos. Então, hoje, nós estamos... Isso é importante por quê? Porque você implanta na sociedade, principalmente nas empresas que trabalham com alimentação, a consciência de combate ao desperdício. Essa é uma coisa. A outra coisa, trabalhando com a população, e toda semana as famílias recebem na sacola de alimentos uma receita. Receita elaborada pelas nutricionistas do próprio programa. Então, receber... Porque tinha gente que nunca tinha visto nem espinafre na vida. Então, como que você introduz espinafre para um cara que só comia coentro? Lá na minha terra, na Paraíba. Então, tem uma diferença. Não tem, o Ceará? Coentro para espinafre tem uma diferença desgraçada. Então, como que você ensina o cara a comer espinafre se ele só comia coentro? Então, desenvolver a receita no banco de alimentos, já tínhamos criado uma cozinha experimental. Nessa cozinha experimental, de cada entidade, nós pegamos uma pessoa que ia trabalhar como multiplicadora dessas receitas lá naquela entidade. Então, arrumavam um fogão lá na comunidade, na escola, na igreja, para ensinar as famílias a desenvolver aquelas receitas. Que muitas famílias, a partir do desenvolvimento dessas receitas, e aí é pão enriquecido com tudo o que é coisa, com abóbora, com gerimum, com não sei o quê, muitas passaram a gerar renda produzindo pão e vendendo na própria comunidade. Ou seja, é uma... Não é um projeto, não é uma distribuição de cesta, pura e simplesmente. Mas tem toda uma articulação. Pode passar. Nós recebemos, em 2008, o prêmio Josué de Castro, por boas práticas em gestão de projetos de segurança alimentar e nutricional, e isso ajudou bastante, adquirimos mais dois caminhões para fazer a distribuição. E com esses caminhões, já tem um tempo que nós estamos buscando, Luiz, nos quilombolas do Vale do Ribeira Alimentação. Com PAA, através do MDS, nós estamos comprando de produtores rurais do Vale do Ribeira para o Banco de Alimentos e para o Restaurante Popular. E eu fiquei lá, dois dias, no Vale do Ribeira, percorrendo os sítios e os quilombolas, e a nossa preferência foi pelos quilombolas. Eles não produzem tudo que o banco e o restaurante consome, está certo? Mas eles acabaram, olha, aqui produz mais fruta, aqui produz mais batata, aqui produz mais não sei o quê. Então, quando o caminhão vai para o Vale do Ribeira, ele volta carregado com esses produtos. E isso foi importante porque fez com que vários sitiantes não abandonassem lá os seus sítios, porque agora tem a garantia da compra direta da Prefeitura para o Banco de Alimentos e para o restaurante. Isso foi emocionante ir lá e ver os depoimentos dessas pessoas. Fizemos um convênio entre o consórcio, que eu fui presidente por dois mandatos, e o consórcio lá do Vale do Ribeira, e principalmente a cidade de Eldorado, foi o projeto piloto, a Prefeitura de Eldorado também apoiando os produtores lá daquela região para facilitar a estrada, acesso aos sítios, para que nós pudéssemos chegar com os nossos caminhões lá. Então, foi algo bastante interessante. Pode passar? 500 mil quilos foram distribuídos em 2015. Do PAA, 93 mil quilos. Doação eventual, que é o maior, 238 mil quilos. E o recurso municipal, 165 mil quilos. Então, percebam, esses 238 mil quilos iriam, boa parte daqui dali, para o lixo. Está certo? Então, por exemplo, você chega lá no produtor de repolho, o mercado compra o repolho, cabeça do tamanho tal, não sei o quê. O que passa do padrão, o trator ia passar por cima. Sabendo disso, nós fomos até lá e falaram, olha, doa para o Banco de Alimentos? O cara falou, eu faço a doação, prefeito, mas só que eu não vou colher para o senhor. Eu falei, não tem problema, a minha equipe vem aqui. Aí a Kombi, Luiz, saía de manhã, de madrugada, e o caminhão, na sequência, a minha equipe do Banco de Alimentos saía colhendo o repolho fora de padrão. Depois o pessoal chegava com o caminhão, a gente botava em cima do caminhão. Quando íamos, por exemplo, fazer a colheita do repolho fora de padrão de mercado, nós voltávamos para a cidade com 4 mil quilos de repolho. E dá para fazer coisa para caramba com repolho. Você não gosta de um repolhinho refogado, uma saladinha de repolho. Aquilo ia para o lixo e a gente passando fome. Está certo? Pode passar. Aqui foi a visita a mais de 500 agricultores beneficiados pelo PAA, principalmente da região do Vale do Ribeira e alguns aqui da região do Cinturão Verde de São Paulo. Pode passar. Restaurante Popular José de Castro, aí tem um ingrediente político. Fazer onde o restaurante? Em parceria com o governo federal, o governo federal bancou toda a obra e banca parte do custeio. O melhor lugar é se eu faço na periferia, que a gente defendia que eu fizesse na periferia. E eu ia arrebentar um monte de botequinhos da periferia. Falei, qual o melhor local que consegue acesso de toda a população? No centro da cidade. Teve abaixo assinado o panelaço, a manifestação na porta da prefeitura, contra a implantação do restaurante Popular, no centro de Engu das Artes. O argumento oficial era, vai prejudicar os restaurantes do centro de Engu. Agora, quem é que come no restaurante Popular, que tem R$ 90, R$ 120 para pagar no leitão apururuca? Não tem, né? Ou no garimpo. Não tem. O argumento extraoficial, que aí chegava para mim, nas reuniões que eles vieram montar um grupo lá para discutir isso, é que, com esse projeto, o PT e o Chico Brito iam trazer os pobres para o centro de Engu. E a feitura tem que trazer, é turista, para o centro de Engu. Eu falei, capricha no piso, capricha na mesa, não é bandejão, aquele bandejão é louça, garfo, faca, tudo bonitinho. Arroz, feijão, salada, suco e sobremesa. Caprichado. Até hoje eles são muito contra. Eles têm esperança que alguém acabe com o restaurante Popular no centro de Engu. Fica do lado da feitura. Bem no smiolo mesmo. E eles, em parte deles, me odeiam por isso. Mas não tem problema não. Esse tipo de ódio aí a gente... É a nossa razão. E são 1.200 refeições por dia. Isso só no almoço. Então é um bocado de gente comendo, circulando ali. Aí você vê idoso, que ia para o banco, chegava meio dia, a diabetes alta, ele não tinha como comer, o veinho comecia a tremer na fila. Agora não. Eles sabem que depois de pegar a aposentadoria dele, desce lá no restaurante e come. Morador de rua, muito morador de rua comendo no nosso restaurante Popular. Gerente do banco, tem de tudo. Tem de tudo. Fechou algum restaurante do centro? Nenhum. Nenhum. Então quem for implantar, implanta no centro. Que facilita a vida de todo mundo e não fecha restaurante nenhum. Está certo? Pode passar. Café da manhã, nós começamos a fornecer também. Pode passar. Aí são fotos dos restaurantes. Pode passar. E o restaurante, vocês tiveram a oportunidade de visitar em Budazartes, passem lá durante a semana. Vocês vão ver que... Viu, Marcos? A decoração nós caprichamos. Parece restaurante lá do centro histórico mesmo. A decoração, os quadros, móvel rústico. O povo... E tem gente que sai lá da periferia e fala, agora eu vou passear hoje com a minha mulher, lá no centro de Emburro. Vou comer onde? Vou pagar almoço para a mulher. Lá no restaurante Popular. Na entrega de kits e materiais escolar, eu escuto isso de monte. Viu, Reinaldo? De monte. Prefeito, levei a mulher para almoçar lá no centro. Falei, levou. Gastou muito. Não, três contos. Então, vamos lá. Pode passar. A sopa durante o inverno. Pode passar. E aqui a questão da merenda escolar. Nós também estamos comprando dos agricultores alimentos para a merenda escolar. Tem uma dificuldade que é a logística dos produtores, o que eles estão produzindo e principalmente o pessoal do Vale do Ribeira, o pessoal da cooperativa que nós compramos, eles estão optando por produtos orgânicos. Então, o alface não é aquele pezão daquele tamanho, a banana é nanica, mas é nanica mesmo, é bem naniquinha, mas isso tem sido importante. E nós recebemos um prêmio por conta dessa, tanto pelo Banco de Alimentos como na merenda escolar, pela alimentação especial para crianças e adultos com restrição alimentar. mesmo servindo 55 mil refeições e alimentação na escola, desde que nós assumimos o governo em 2001, ela é 100% natural. 100%. Não tem um único produto industrializado. É batata para descascar, as merendeiras que quebraram a gente no couro. que era tudo hidro, não sei das quantas lá, aqueles pacotes que despejavam na água viravam sopão, né? E nós mudamos, tivemos uma resistência lascada, boicote das merendeiras durante o início, né? Porque descascar a batata, não sei o quê, né? Mas nós ganhamos a equipe para isso e hoje a refeição é maravilhosa. E as crianças pequenininhas, no processo de reeducação alimentar, as crianças, elas passam e se servem. Um desafio desgraçado, né, Milton? É? No começo, vocês estão loucos, tem que ser prato de plástico, garfo de plástico, porque um for a oi dos olhos do outro do outro, né? Então, nada disso, né? E por que que as crianças se servem? Porque quem sabe o tamanho da fome do Hamilton? É o Hamilton, né? Aí, o, 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 a merendeira olhava para o meu amigo aqui e falava, rapaz, o cabra pequenininho desse jeito, uma colherzinha pequenininha dá para ele. Mas só que esse cabra aqui, ela não sabia que ele tinha passado o final de semana sem comer muita coisa, no caso de muitas crianças, tá certo? É? E aí, dava pouca comida para ele. Olhava para o Marcão aqui, né, barrigudinho, não sei o quê, aí botava pouca comida para esse, né? Olhava para aquele outro, não tem nenhum bem magrinho aqui não, né? É, ou seja, para o magrinho botava bastante. Mas só que o magrinho tinha comido feijão, churrasco, cabeça de cabrito e o gordinho estava assim porque eles comiam só com a bolacha e farinha em casa, né? Ou seja, a merenda da escola não estava servindo para combater a necessidade nutricional de cada indivíduo. E o desperdício também evitamos, porque fomos trabalhando com a criança que ela tem que pegar aquilo que ela aguenta comer. Então, porque a gente vê muito isso ainda, temos esse problema ainda, né? É, principalmente a criança que ingressa na nossa rede. O bicho é a vontade, é a vontade. Vai com uma montanha. Dá duas colheradas, né, e depois não quer mais. Aí o balde cheio de comida para jogar fora. Então, com isso, você também educa a criança. E mesmo as crianças pequenininhas da creche, né, nós ajudamos a se servir, porque elas são muito pequenas, mas elas aprendendo a comer sozinha e a experimentar de tudo. Então, gente, no balanço é isso. Esse programa, ele não, ele é articulado, só tem sentido de ser se ele for articulado com outras políticas públicas. Muitas, através do Banco Municipal de Alimentos, o nosso centro de referência da mulher chegou na casa de mulheres que sofriam violência doméstica. E aí encaminha para o CRM. Através do Banco Municipal de Alimentos, essa rede de entidades, nós chegamos perto daquelas pessoas mais excluídas que não eram alfabetizadas. Botamos, implantamos o núcleo do EJA e do MOVA naquela região. Então, é um conjunto de coisas, e eu acredito muito nisso. Seja qual for o projeto, ele tem que ser muito bem articulado com as outras políticas públicas, porque aí ele ganha sentido. Então, é essa pequena contribuição. Obrigado. Obrigado, Chico. Você já almoçou lá? Já. Tá bom. Passar aqui para o nosso companheiro Serjão, nosso prefeito de Carapicuíba, que também está completando o seu segundo mandato. Vamos lá, Serjão. Bom, bom dia, companheirada. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, Eduardo? Tudo bom, Chico? Marcão? Tudo bom estar lá na Cidade de Deus ainda, Marjorie? Do Turco. Bom, companheirada, é o seguinte, e essa questão do modo pediço de governar, eu ouvi o Chico Brito falando, é interessante o quanto as ações se multiplicam, e é isso que caracteriza exatamente o modo pediço de governar. Porque você falando, Chico, eu me lembro o seguinte, quando eu tomei posse, a primeira coisa que eu fiz é por decreto, ao arrepio da lei, nós mandamos fechar todas as cantinas dentro das escolas. isso deu uma confusão nos infernos, porque tinha licitação, os caras ganhavam licitação, aí vendiam e tal, eu falei, fecha depois de negocia o que vai vender. Porque eu brincava lá em Carapicuí, eu falava assim, de gordo basta eu, nessa cidade, já tem muita gente gorda, então nós fechamos todas as cantinas. Aí começamos a desenvolver uma série de iniciativas no que diz respeito à alimentação escolar, que é assim, dieta especial para intolerante à lactose, então separado. Depois, dieta especial para diabético, então até dieta para diabético. Depois você vai lá, nós contratamos médicos pela Secretaria de Saúde, para poder pesar e medir todas as crianças da rede municipal. Aí depois fazer cardápio individualizado. Aí tem lá o self-service, então você separa. Então, três tipos de alimentação de acordo com os grupos que são formados na escola. Aí, alimentação escolar que vem da agricultura familiar. Então, é o arroz, é o suco de uva, é a relação com o momento sem terra, agricultura, pequenos agricultores, muita compra da cidade. Então, nós passamos a comprar 40% da merenda escolar na cidade, fornecedores da cidade. Quem acompanha as prefeituras sabe que são grandes cartéis que comandam o Brasil inteiro esse negócio de merenda escolar. Mas não é nem sobre isso. Lá nós fizemos um negócio também. No estado de São Paulo. É, no estado de São Paulo. Carapicuíbe é assim, para cada... No estado, lá, governo do estado, para cada mil alunos numa escola, tem uma merendeira. A média nossa é uma para cada 250. Porque é isso que o Chico falou. Tem que descascar tudo, tem que preparar. Uva sem semente para criançada, mucilom para criançada, leite pelargon para criançada, leite lã para criançada. Então, você tem que, né? Então, é outra história. Bom, fizemos lá a classe hospitalar, Chico. É um negócio bacana, que a criançada fica internada nos hospitais, aí não tem aula, como faz. Então, nós mandamos professores para dar aula para a criançada lá. A criança fica um ano, um mês internado, 15 dias internado. Então, em todos os hospitais, no hospital estado, hospital municipal, tem os professores que vão para lá. Mas, olha, eu nem vou ficar falando das coisas que nós fizemos, deixamos fazer lá. Porque depois eu vou enviar. Eu devia trazer aqui. Até porque eu achei que o tema era outro, mas tudo bem. Eu vou mandar para todos vocês, acompanharam, aqui, uma revista. São 140 páginas. Nós fizemos um balanço de todas as coisas que foram iniciativas, né? Aquelas coisas que não existiam na cidade. Então, a revista que chama antes não tinha, agora tem. São as coisas que não tinha na cidade e que passaram a ter. Então, nós vamos disponibilizar para acompanhar essa revista. Vamos mandar. São 140 páginas com a revista, com as iniciativas que foram tomadas lá. Só para que vocês tenham ideia, Carapicuiba é o menor orçamento per capita do estado de São Paulo. Carapicuiba, quando eu assumi, o orçamento era R$ 540,00 per capita. Era o quinto menor do Brasil. Hoje, o orçamento é de R$ 1.180,00 per capita. Nós dobramos o orçamento nesse período. Só que, no entanto, ainda é o menor do estado de São Paulo. Agora, o interessante é o seguinte, Turco. É que lá, o nível de investimento nosso é de 21%. Nós estamos investindo na média de R$ 80,90 milhões por ano. Nos últimos cinco anos, nós estamos investindo de R$ 80,90 milhões. Então, nós estamos com a média de investimento de R$ 20,00. Quem é que tem 20% de investimento? Ninguém tem 20% de investimento. Nós temos 20% de investimento. Vocês teriam uma ideia? Nós investimos o dobro de Ribeirão Preto nos últimos cinco anos, ano a ano. O custeio de Ribeirão é gigantesco. Então, nós diminuímos muito o custeio e aumentamos o volume de investimento por duas questões. Primeiro, que é uma série de iniciativas também, tem um outro livrinho, de tudo o que nós tomamos de medida para poder economizar. Tudo o que nós fizemos, que a Prefeitura tivesse. Principalmente em janeiro do ano passado. Para se preparar para a crise, nós já tivemos uma série de iniciativas em janeiro do ano passado para redução de custos. Porque esse dia, inclusive, o governador Geraldo Alves pegou esse livrinho. Ele foi lá em Carapicuia, eu dei o livrinho para ele e ele começou a ticar assim, uma série de coisas que nós fizemos. Só para dar exemplo, Chico. Nós fizemos assim, em janeiro do ano passado, nós fizemos uma assembleia com todo mundo que aluga prédio para a Prefeitura. Em janeiro do ano passado. Com todos, são 30. Nós fizemos com os 30 e falamos o seguinte, ou dá desconto de 10% a 20% nós vamos entregar o prédio. Ah, mas onde o senhor vai pôr as coisas? Não importa. Nós vamos pôr dentro do seu administrativo, nós vamos enfiar, não quero saber. Ou dá 10% ou 20%, nós não temos conversa. Em janeiro do ano passado, nós fizemos uma assembleia com todos os fornecedores, 150 fornecedores. Ou ria a linha preço para baixo tudo, porque a crise não está fácil, ou senão nós não vamos pagar. E aí vai. No começo da gestão, que foi um barato, o primeiro mandato nosso. O que nós fizemos no primeiro mandato? Assumir com 3 soles de pagamento atrasada, funcionalismo, 55 milhões de restos a pagar e um orçamento de 200, com 400 mil habitantes. O que nós fizemos? Juntamos todo mundo no pátio do gabinete e fizemos leilão. Era assim. Então, a Prefeitura devia 100 mil para um, 500 mil para o outro, 50 para o outro. Então, era assim. Quem dava o maior desconto e aceitava parcelar em mais vezes, nós pagávamos. Aí entramos na justiça para poder homologar os acordos, para não falar que eu estava invertendo cronologia. Porque senão fala que está invertendo cronologia de pagamento. Então, nós fizemos os acordos homologados judicialmente. Então, o cara tinha uma dívida lá de 1 milhão. Eu falo, olha, aceito receber 412 parcelas de 40. Fechou. Tinha uma dívida lá de 12, nós negociamos por 4. A Eletropaulo foi um barato. A Prefeitura devia 24 milhões para a Eletropaulo. Ficou 8 anos sem pagar a Eletropaulo. Qual que foi a negociação? Um desconto de 3 milhões, aí o colombiano, lá dos Estados Unidos, veio negociar. Da ES. Então, assim, 24 milhões, reduziu para 21, e desses 21, 10,5 voltou investimento para a cidade, desde que nós não atrasássemos uma única parcela. Então, agora em dezembro, fecha a última parcela. Como nós nunca atrasamos, na medida que apagamos a parcela, os 21 milhões, então 10,5 voltou investimento. Dia 24, agora, eu inauguro a iluminação no parque lá, chama Parque dos Patulizos. Inauguramos, iluminamos o Parque da Aldeia, e depois vamos iluminar o Parque do Planalto, e depois o Parque da Lagoa. São quatro parques, dá quase mais ou menos um milhão de metros quadrados. Esses quatro parques na cidade. Dois foram feitos na nossa gestão, com o recurso do Estado, os dois. Um de 15 milhões de reais, que foi um termo de ajustamento de conduta, e o outro foi um recurso que nós conseguimos, o governo do Estado, que é a escavação do metrô, jogar a terra lá dentro. Então, nós fizemos um acordo, tá bom, joga a escavação do metrô em Carapim, mas nós queremos um parque para nós aqui na cidade. Nós fizemos um acordo com o governo do Estado, foi bacana. Mas, olha, eu não quero nem falar dessas coisas todas, porque eu poderia citar aqui uma série de coisas, que uma cidade como Carapim, você precisa fazer, que o Kiko está fazendo, ele fala que o Rocha, excelente gestão, o Chico. As pessoas falam, não, como vocês inventam essas coisas? Inventam o seguinte, porque o sapo pula, ele não é porque gosta, não é por absoluta necessidade, não é assim? Então, não tem recurso. Então, você tem que criar as coisas. E o município é o espaço por excelência para poder criar novas formas, inventar novas formas de gestão. Porque você está ali perto, uma coisa que nós fizemos lá. Olha só, tem o conselho, Hamilton, de escola. Então, nós temos lá 4 mil conselheiros de escola, são 49 unidades. O que que acontece? Quando vai reformar uma escola, nós damos a planilha da reforma para o conselho, para acompanhar a obra. Se a maioria do conselho não assinar, eu não pago a nota. Entendeu, turco, como faz? Tem lá uma reforma de 300 mil, 200 mil, 500 mil de uma escola. Você pega a planilha, reúne todo mundo, a comunidade, e fala, nós vamos pintar essa parede, nós vamos pintar essa coisa, nós vamos trocar essa porta, nós vamos trocar essa janela, nós vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí, forma uma comissão de acompanhamento da obra, mais o conselho. Se a maioria do conselho não atestar que a obra foi feita, nós não pagamos. Entendeu como funciona? Aí é uma maravilha. Aquela exceção de saco de empresa, aquelas coisas. Agora ficou mais bacana, que cada obra, agora, nós criamos um grupo no WhatsApp de cada obra. Criam um grupo por obra. Então, tem um grupo no WhatsApp por obra, que é o morador do bairro, é a diretora da escola, é o conselho, é todo mundo. Então, o cara fica lá. Fica lá, um falando para a empresa, olha lá. E é um barato que ele fala assim, prefeito, a máquina veio 10 da manhã, mas quando era meio dia foi embora, viu? Os caras colocaram. O cara foi embora. Precisa ver que porcaria que o forro que colocaram, precisa arrancar esse forro aqui, está mal feito. É um barato, é um inferno esse negócio. Um grupo de estagiários para poder acompanhar, já estamos com 60 estagiários, arquitetura, engenharia, para acompanhar toda essa confusão aí. Aí a meninada que vai acompanhar. Nós fizemos a primeira residência de arquitetura do Brasil, com a faculdade aqui da USP, que quem paga é Votorantim, que paga os estagiários, viu? É uma residência de arquitetura. Foi a primeira do Brasil, quem paga é Votorantim, que paga a garotada, entendeu? Então, esses garotos, eles acompanham nossas obras lá. Que foi o professor Silvio Salva, que foi diretor da FAO há muito tempo, mora lá em Carapicuíba. E quando o Aziz ainda estava vivo, Aziz Nassib Abissab, ele era de Carapicuíba, Aziz. Ele era de lá, mora na rua Ouro Preto. E aí ele me apresentou, Silvio Salva, nós fizemos isso daí. Mas, olha, eu não vou nem ficar falando, como eu disse, é a revista. Ela depois trata todas essas questões, aí apresenta uma série de iniciativas, de algumas que nós já todos conhecemos, né? O modo petisse governar, o modo petisse governar. Mas o que eu queria aproveitar e falar aqui, o Zico estava ali do lado, eu falei, Zico, eu posso falar um pouquinho de política? Aí o Zico pegou e falou assim, pode, nós estamos aqui para fazer o quê? Eu queria conversar aqui rapidamente, que acompanhará, assim, os limites do modo petisse governar. Porque essa que é a grande questão, entendeu? Porque é o seguinte, ficar narrando aqui uma série de coisas, acho que 90% do que eu falava, vocês vão falar assim, ah, eu já vi alguma prefeitura do PT. Eu acho que eu colaboro há pouco. Agora, tem coisas que nós, muitas das dificuldades que nós estamos enfrentando, ao meu ver, é a falta de capacidade que nós tivemos, de, a partir das prefeituras, a relação entre os entes federados, construir uma nova forma de radicalização da democratização do Estado, que nós paramos. Vou dar um exemplo. Nossas administrações, nós fomos lá e criamos uniforme escolar gratuito para a garotada, não é? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo avalia que uniforme não é gasto com educação, não pode ser contabilizado nos 25%. Qual foi a ação efetiva que nós fizemos para poder enfrentar o tribunal quanto a isso? Porque quando nós enfrentamos o tribunal para poder fazer o debate que as atas de registro de preço do governo federal para compra de uniforme, kit escolar, deveria ser aceita, nós brigamos, brigamos, brigamos e conseguimos mudar a posição do tribunal. Só eu fui em quatro audiências, duas com o mercadante. Agora, eu acredito no seguinte, você pega uma questão como uniforme escolar, é um princípio de equanimidade, não é uma questão que você está querendo dar para poder ganhar voto. É aquela coisa, o garoto que está dentro da sala de aula, um está de Nike, outro de chinela havaiana, quando você coloca todo mundo uniformizado, você está dando o mesmo ponto de partida para cada um, e no ambiente da escola ele não se sente menor do que ninguém. Então, o que acontece? Então, cadê a radicalidade desse debate? Nós não fizemos. Aqui com nossos companheiros de deputados, prefeitos, falamos, absurdo. O que tem de prefeito que não investiu os 25% da educação, porque gastou com uniforme, depois foi glosado, não foi contabilizado como gasto da educação, não é brincadeira? Olha uma coisa que eu debati um dia com o conselheiro do tribunal. É o seguinte, as escolas não é aceito o investimento que é feito nos psicopedagogos como gasto da educação. Sabe o que o conselheiro falou? Ele pegou e falou assim, mas prefeito, está claro, como que vai pagar? Psico é saúde. Eu falei, então está bom, pode pagar metade do salário, porque o dagogo eu pago com o dinheiro da educação, e o psico, vamos rachar o salário. O cara ganha quatro pós, paga dois com o dinheiro da saúde e dois com a educação. Agora, quem conhece a educação, sabe a importância do psicopedagogos. É uma concepção antiga que os caras têm, que precisa ser debatido e enfrentado. Outro exemplo que vamos falar aqui. O Eduardinho nos acompanha lá, eu sou vice-presidente da frente, nós é pobre, mas é limpinho. Não sei se vocês já viram falar. É uma frente que são 100 municípios do Brasil, que são os mais pobres do Brasil. Quem são? São quatro só em São Paulo. São Paulo tem pouco, que é Carapicuíba, Francisco Morato, Itacoaxetuba e Ferraz de Vasconcelos. Aí na Bahia é Salvador, a capital, Vitória da Conquista, Itabuna, aí vai. Esses 100 municípios representam 12% da população brasileira. 12%. Aí está Olinda, Jaboatão de Guararapes, Ananindeua, aí vai Alvorada, aí vai um monte de municípios. Isso daí representa 12% da população brasileira. Olha, esses nossos municípios, esses 100 municípios, funcionam da seguinte forma. Se mantidos atuais níveis de crescimento, e olha que os municípios do G100, nós chamamos de G100, os municípios do G100 crescem numa média de 6 a 7% ao ano, os municípios do G100. Mantidos atuais níveis de crescimento do Brasil e do G100, para poder alcançar a média nacional, é rapidinho, daqui 102 anos nós alcançamos. A média nacional. O número de homicídios de jovens no G100 é três vezes maior do que a média nacional. Tem uma revista extraordinária que coloca todos esses dados, com uma revista que dentro de um site chama Compara Brasil, da Frente Nacional de Prefeitos. Vocês conhecem o site Compara Brasil? Todo mundo conhece? O site Compara Brasil é um dos sites mais premiados no Brasil de finanças públicas, que são os dados da Secretaria do Tesouro Nacional. O Compara Brasil é o seguinte, você coloca qualquer município do Brasil, para comparar com qualquer área, receita líquida corrente, investimento em educação, saúde, você coloca lá 10 municípios, compara os 10, coloca 50, compara os 50, é automático, é maravilhoso. São os dados do STM, né? E ali é extraído todos esses levantamentos, que muitas coisas a gente descobre dos municípios, através do que o nosso município está sendo feito a partir do Compara Brasil. Mas eu estou falando do G100, estou falando dessa discussão que é feita lá pelo Eduardinho, muito bem, que é o presidente da Associação Nacional. É o seguinte, é que todos nós falamos, 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 de pacto federativo. Teve um tempinho, até outro dia estava na moda, que agora nós estamos numa encalacrada, que a gente nem está discutindo isso, né? Quem está debatendo como, né? Como chegar no dia da manhã. A grande utopia nossa é como chegar no dia de amanhã, né? As entopias foram se encurtando de tal forma que a utopia nossa agora é como chegar no dia da manhã. Um projeto histórico transformador de uma sociedade socialista, que estava no horizonte de nós, aí nós optamos pelo programa Democrático Popular, lá em 85, no programa do Rio, né? O nosso partido, e depois nós fomos atualizando, até formar essa frente, com esse presidencialismo coalizão que nos consumiu e nos meteu nessa encalacrada, com um presidencialismo de 32 partidos representados no Congresso. É um grande balcão que nós estamos vendo o que está acontecendo. Mas, enfim, o que acontece? Nós, nós, o nosso partido, nós lançamos muitas das políticas, lá, uniforme escolar. Todo mundo que é do DEM hoje dá uniforme escolar. Não é assim? Os municípios do DEM no Brasil tem muitos que dão uniforme escolar. Aí você vai, vai e volta, que foi criado aqui em São Paulo. Um monte. Céu, um monte. Um monte de gente faz um monte de coisa que nós começamos a fazer também. Ou não é assim? Lá na região, consórcio são oito municípios. Não tinha consórcio que criou no ano passado. Eu fui eleito presidente do consórcio lá dos oito municípios, que é o maior consórcio, o maior PIB do Brasil. Nós tiramos, pegamos cutia, que fazia a parte do consórcio do Chico Brito lá, para ficar lá e aqui. Porque nós queríamos passar o ABC e passamos. Porque sem cutia, não passava o ABC no PIB. Aí eu liguei para o Marinho e falei, Marinho, passamos o PIB do ABC. Que é o PIB. O nosso, o meu é menorzinho. O grande é o de Baruiri e de Osas, Santana e Paraíba. O meu é pequenininho, o PIB. Aí o que acontece? Todos esses oito municípios do consórcio, oito municípios do consórcio, todos os prefeitos, todos os prefeitos, você vai pegar muitas das polícias, é exatamente a mesma. Você vai pegar o prefeito do PSDB, o Carlão de Cotia, é um monte de coisa igual. Você vai pegar nós do PT, você vai pegar o Jaci Tadeu do PV, e você vai pegar. E vou falar uma coisa para você, quem está em crise pensando que o problema é o PT, é o seguinte, na nossa região, três prefeitos que têm direito à reeleição não vão sair. Candidato. Do DEM, do PV e do PSDB. Estão tudo doentes, estão tudo com anemia. Os três. Tudo com anemia de voto, não tem voto. Os caras não têm voto, não vão disputar a eleição. Você vê que... Não é assim que tem muita gente. Vai sair do PT porque nós temos uma encalacrada. Não. Lá os caras, o DEM não vai sair candidato. 9% da pesquisa, 8% da pesquisa, e como faz? Entendeu, meu? Quando a turma por aí ficar falando, é que o PT, não sei o que, não sei o que. A venda não está passando para ninguém, não. Os caras não, não. Ligado aos homens. Teve gente lá que fez acordo com a S na campanha, do PV em troco de hospital, isso, aquilo, outro, o povo não quer saber. Tem quatro candidatos na cidade, é o último. Porque o cara está revoltado, não é só com o prefeito, é que o dono do posto de gasolina, que demora para abastecer, até o que demora para ele fazer o que eu conheço aqui no que eu conheço. Era o inferno. Não é assim que está acontecendo? Eu estava começando com o almeida esses dias, você entregava o Minha Casa Minha Vida no começo. Caramba, porque nós fizemos 5 mil unidades do Minha Casa Minha Vida. Você entregava no comecinho Minha Casa Minha Vida, o povo chegava e falava assim, ajoelhava, falava assim, ó, é Deus no céu, o Senhor na terra. Ajoelhava, beijava, você falava, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. O cara beijava e tal. Agora o cara entra, prefeito, olha esse azulejo. Olha esse piso aqui. Olha a situação dessa torneira. 70 reais a prestação, tudo bem, mas o condomínio dá 90. Como que faz um negócio desse? 70 reais a prestação é 90. E o gás que eu vou ter que pagar? Aí em dezembro eles ligaram para mim, falaram assim, foi que cortaram a água do condomínio, 816 apartamentos. Falei, mas o que foi? Vocês pagaram a conta? Não, ué, o senhor tirou a gente da favela, pôs aqui, o senhor que se vira, a gente não pagava lá. A gente não pagava lá. Como o senhor quer que paga agora? Não pagava lá. Você está entendendo? E aí eu chamei a Miriam Belchior um dia para contar uma história para ela, que eu vou contar para vocês para poder colaborar um pouquinho com uma coisa que acontece lá na ponta para vocês entenderem como a vida é difícil. Para a gente entender esse ódio, a dificuldade que nós estamos enfrentando agora nos nossos governos, essa coisa toda. Carapiquiba tem um lugar lá que se chama Vila Helena. É um bairro que tem mil habitantes que moram ali há mais de 50 anos. Nós fomos lá, compramos um terreno e construímos 816 apartamentos. Minha casa, minha vida, faixa 1. O pessoal paga de 25, 80 reais. Do lado tem um condomínio que se chama Primavera. Casa de 3, 4, 5, 6 milhões de reais cada um. Então está aqui o condomínio Primavera. Está aqui os mil moradores que moram há 40, 50 anos. Tem os 816 apartamentos. Quem construiu a empresa chama Novo Olar. E do lado da Novo Olar comprou um terreno e fez o Minha Casa Minha Vida, faixa 2. Olha só a situação. Os bacana daqui, que já não era nosso, viraram inimigos. Por quê? Eles foram lá querendo que a prefeitura levantasse um muro de 8 metros de altura. Porque essa sem prefeito não tem nada contra a pola. O problema é que eles ficam no quarto andar do prédio fazendo selfie, a minha mulher na piscina dá a impressão que eles estão dentro do seminário. O cara está acabando a mão na minha mulher. Porque o cara pega o celular aqui da janela do prédio, a piscina é na divisa aqui. Tem um muro baixinho. Aí o cara tira a foto aqui e depois posta na internet. O senhor precisa construir esse muro aqui. Eu falei, meu amigo, isso daqui é uma área privada, eu não posso construir o muro para você. Então, este cara, que já não era nosso, virou ódio. Aí, beleza. Os mil, os mil, que moravam há mais de 40, 50 anos, sabe o que eles falam? Lá nós tínhamos 70... Na minha reeleição, nesse bairro, eu tive 82%. Eu fui reeleito com 68% dos votos. Nesse bairro, eu tive quase 80% da Vila Helena. Nós caímos agora que eu vou falar um negócio para vocês. Sabe o que aconteceu? Esses mil, para o Sérgio Ribeiro, a Vila Helena te deu 80% dos votos e você trouxe um monte de bandido e favelado para dentro do bairro. Porque eles moravam há 40, 50 anos. Mil famílias. Sossegados, todo mundo conhecia, todo mundo, o primo casou com o outro, o outro com o outro, todo mundo era amigo do outro. Nós já conheciam a vida, está tudo estabilizado, já estava tudo tranquilo. O que aconteceu? Vieram os 816. Aí o cara fala, aí teve morte, porque veio de várias favelas, aí juntaram tudo, então tem conflito, são três blocos, então teve morte na primeira semana, disputa lá dentro, aquela confusão toda. Bom, mas ainda não acabou a desgraça não. O que acontece? Ao lado, foi construído 300 apartamentos, pela própria Novo Olar, faixa 2. Então, o que acontece? Quem conhece sabe que o faixa 1 é assim, 10 anos para pagar. O faixa 2, 25. Aqui o cara não precisa de entrada, só paga depois que muda. Aqui, o cara tem que pagar 10, 15 de pau de entrada. Aqui o cara paga de 25 a 80. Aqui o cara paga 600, 700 de prestação. O cara daqui, que é o faixa 1, o cara que ganha 2.500 reais, está do lado de cá, e o outro aqui ganha 1.400, 1.500. O que ganha 1.500, vai pagar 80 reais. O que ganha 2 e pouco, vai pagar 700. Quando ele descobriu isso, ele falou, puta, mas que merda aí? Quer dizer que se eu tivesse invadido, se eu tivesse ido para a favela, se eu tivesse invadido o terreno dos outros, se eu tivesse não sei o quê, eu estava ganhando apartamentos de 70, 65, 80 reais. E agora, como eu não fiz isso, eu sou penalizado tendo que pagar 700. Gente, eu não estou concordando com o argumento de ninguém aqui, eu só estou narrando o que eles estão falando. Eu sei que alguém pode estar horrorizado assim, falando, mas esse cara está sucumbindo ao discurso, não, não estou não. O que eu estou dizendo é o que eles me falam. Resultado, lá não ganhamos praticamente nada. Aí, quem que eu ganhei? O cara que morava de aluguel, pagava 700, 800 reais, foi para o faixa 1, esse cara, eu sou um Deus para ele. Agora, o cara que morava na favela, ele está puto, porque ele tem que pagar água, tem que pagar gás, está o gás cortado, já faz dois meses. Está o gás cortado no condomínio todinho, porque o povo não pagou o gás. Uma confusão, já trocaram dois síndicos, já no tapa foi uma confusão, a polícia tem que ser escoltada. Não é fácil, não é fácil o negócio. Então, voltando aqui, por que eu estou fazendo esse exemplo aqui? Por que eu estou dando esse exemplo do Minha Casa Minha Vida? Porque quando a gente está aqui em cima, e não está vendo a coisa lá embaixo, você fala assim, puxa vida, mas nosso governo deu casa, deu isso, deu aquilo, por que esse cara está contra nós? Não era assim? Quando ele conseguiu as coisas, ele falava que era mérito próprio, não era assim? Agora que ele é desempregado, tem alguns que eu falo, é isso, é incompetente. Tem um cara, ontem eu encontrei um cara na padaria, o cara, ele já vinha chutar, que está desempregado, é meu vizinho, eu sabia que está desempregado, antes dele chutar, eu já chutei ele. Eu falei, é isso, é incompetente. Mas por que é incompetente? Eu falei, não, quando você estava trabalhando, comprou o carro zero, eu falei que era o nosso governo que proporcionou condições de você melhorar de vida, você disse que era seu esforço e sua luta. Por que você não continua lutando agora? Por que você não se vira agora? Aí o cara fala, não é? Por que você não se vira agora? Então, você se vira agora. Mas então, mas o modo petista de governar, no meu ponto de vista, é o seguinte, nós criamos muitas coisas extraordinárias, depois nós paramos. Você quer ver? Na relação que eu acabei de falar sobre o Pacto Federativo, olha só, é lógico que é muito melhor você receber dinheiro para fazer uma creche do governo federal, do que não receber dinheiro nenhum. É lógico que é muito melhor você receber dinheiro do governo federal para fazer um posto de saúde, do que não receber dinheiro nenhum. Não é assim? Porque na época dos Tucano não tinha dinheiro para o município. Não tinha. Dinheiro para o município. Agora eu pergunto, nós ficamos, já estamos 12 anos no poder, está certo receber dinheiro para construir creche? Vocês acham que está certo o prefeito ter que pedir autorização do Ministério da Educação para poder abrir a porta do lado direito ou do lado esquerdo? Ter que vir um fiscal de Brasília para poder ver se a porta está abrindo o lado certo? Não. põe o dinheiro, o que acontece? Você traça os programas, põe o dinheiro na conta da prefeitura, porque se tiver que ser preso, quem vai ser preso? É o prefeito, depois ele vai prestar conta. Ele que vai prestar conta. Agora, o que não pode, todo mundo reclamar, e o que nós fizemos? O governo federal gasta mais ou menos 4 bi por ano de funcionário para poder distribuir dinheiro para município e estado. Não tem cabimento. o carrapato está mais caro do que o boi. Não tem cabimento um negócio desse. Então, o que nós fizemos para poder? Então, todo mundo reclama da Caixa Colônia Federal. O que acontece com a Caixa Colônia Federal? É simples. A Caixa Colônia, vou contar uma história para vocês aqui, para vocês contarem, para quem vocês quiseram. Isso aqui, eu quis tirar a dúvida disso. Mas tinha uma obra do PAC lá, 107 milhões de reais, que é canalização, transferência de família e fazer uma avenida que chama Marginal Cadaval. Aí nós tocamos para o rei de fazer obra. Aí foi, foi. De repente, o Ministério começou a criar pelo em ovo. Para lá, pelo para cá, Caixa Colônia, pelo para cá, para cá. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer ponto de controle duas vezes por semana. Como eu sou o maior cliente da Caixa Colônia Federal da região, que a conta da Prefeitura é da Caixa, eu passei para a Caixa Colônia Federal, estou respondendo ao Ministério Público, porque o salário para mim que não precisava de licitação, eu caí nessa da Caixa Colônia Federal. Aí passei para a Caixa Colônia Federal. Falei, Banco Público, a vida inteira defendi Banco Público, aí estou ferrado agora para defender Banco Público, mas tudo bem. Aí fui lá, comecei a fazer ponto de controle duas vezes por semana. Aí tinha umas notinhas lá, parada para pagar de 19 milhões de reais. Quando foi no dia 23, dia 23, isso faz uns três anos, aí dia 23, eu ligo, o Ferroca, que é o supermercado da Caixa, o cara me liga e fala assim, prefeito, você não pode ajudar a gente? Falei, o que que é? Você não pode ajudar o seguinte, a agência não está conseguindo bater as metas. O senhor não consegue segurar esse dinheiro só pagar a empreiteira dia 30? Era dia 23, estava tudo liberado. Só que a empreiteira já estava há cinco, seis meses e receber. Vocês entenderam o problema? você põe um banco que a função social é ganhar dinheiro, falam que não, mas é a mesma coisa, porque os bancos públicos nossos explodiram o juros agora, pega o banco, que é agente financeiro, estabelece meta financeira para o banco e coloca esse banco como agente de repasse de recursos do governo e de fiscalização. Entre a promoção do gerente, do superintendente de bater a meta e atender o povo de Carapicuiba, ele fica com a carreira dele. Eu só queria ter certeza disso, eu desconfiava, porque o cara criava um tanto de problema para lá e para cá que eu falava, enquanto isso o dinheiro está na conta. Está na conta de quem? Da Caixa Econômica Federal. Como que acontece com a Caixa Econômica Federal? Acontece assim, concursou um monte de arquitetos e engenheiros, todos novos, 24, 25, 28, 30 anos, sem experiência. Com essa confusão toda que está o Brasil, a molecada com razão morre de medo de assinar qualquer coisa. Então você vai substituir um serviço, vai pedir uma coisa, você decide, você chega lá, faz um cachilho e tal, aí chega a conclusão, precisa de uma abertura maior, você pede para substituir. Demora dois, três meses para trocar uma janela. Dois, três meses. E o povo, quando dá tudo certo. E aí o povo vão aqui, né? Aí vamos falar, modo petícia de governar, como pode? Olha o que nós... Vocês já viram falar de uma coisa que chama para a infância? Todo mundo já ouviu falar? Das creches que a Dilma prometeu? É a maior roubada que nós entramos no mundo. O que acontece com essas creches? Como pode um governo nosso licitar, fazer dois lotes de creches, cinco mil creches e duas empresas ganhar? Lembra aqui que lá do PT falava no outro PT de governar de você favorecer as pequenas empresas, combater os cartéis, democratizar? Qual é a chance de dar certo duas empresas no Brasil média? Uma que ganhou, chama Casa Alta, lá do Paraná. Sabe o que a Casa Alta fez? De três mil, construiu quatrocentas, entregou tudo o resto agora. aí o governo está devolvendo o dinheiro. Gente, olha só, isso é coisa de ditadura militar. Como que você pega o governo federal, licita cinco mil creches para construir no meu município, no município, para o governo federal construir lá? Qual é a lógica disso? Fala para mim. Qual que é a lógica? Não é? Aí depois, o que eles fizeram? Algumas, antes, repassavam o recurso. Depois, eles fizeram isso, aí não deu certo, agora devolveram o dinheiro e nós estamos licitando para nós mesmos fazer. Entendeu? Então, é verdade que foi um avanço repassar recursos para os municípios, mas mais avançado ainda é que você estabelece o programa e põe dinheiro na conta da prefeitura. E depois, como que funciona o Estado, por exemplo, o FUMEF e outros fundos? Sabe como funciona? Você faz o seguinte, olha, você faz um conjunto de projetos na sua cidade. E aí você pode fazer uma licitação disso, o recurso vai entrando, você vai tocando a obra. O Estado aceita, o governo federal não aceita. Como que o governo federal faz? Só depois do recurso de disponibilidade, vistoria feita e depois vai fazer, vai autorizar a licitação. Isso daí, já era. O mandato acabou. Por isso que tudo nós concluímos no segundo mandato, a maioria das coisas do primeiro. Então, isso é uma questão para debater. Outra coisa é o seguinte, nós ficamos com o orçamento participativo, é maravilhoso. Não tenho dúvida nenhuma. Agora vou falar uma coisa para vocês. Olha, quais são os limites disso? Porque nós temos assim, nós começamos a fazer uns negócios, que é assim, é ata de, você já viu, todo mundo aqui vai falar das atas. Ata de reforma disso, ata de reforma daquilo, ata daquilo, terceirização daquilo, terceirização daquilo outro. O que acontece? De novo, você massacra a possibilidade do pequeno participar. Nós chegamos, tem época lá que tinha 90 pequenas empresas a fazer novas na cidade. Se você faz uma grande ata, você tem uma. O governo nosso vai favorecer uma empresa só? Então nós temos que debater essas coisas também. Como que vai fazer? Não é assim? Então nós temos que debater. Como que nós vamos fazer isso daí? Outra coisa que é, que é importante também debater no modo petista de governar. É o seguinte, o Jacques Wagner, ele fala assim, que tem cinco coisas para poder um governo dar certo. Você já ouviu o que ele fala? A liçãozinha dele? Que você tem que andar mais, falar mais, abraçar mais, ouvir mais e beijar mais. Já ouviu o que ele falou? O Jacques Wagner fala isso, você tem que andar. É, cinco coisas, você tem que andar mais, tem que ouvir mais, falar mais, abraçar mais e beijar mais. Senão o governo não dá certo. Não, é verdade, o Jacques fala isso aí. O Jacques fala isso aí. O Data Wagner sempre deu certo lá assim, todo mundo fala que ele vai perder a eleição e ele vai ganhar no primeiro turno. Não é assim? Porque ele fala, eu andei a Bahia, eu conversei com a Bahia, eu falo com a Bahia. Então o que que acontece? É o seguinte, eu, todo mundo sabe, quem me conhece, é a Bia que está lá no fundo? É a Bia? A Bia me conhece há bastante tempo. Eu sou um reformista, um pelego histórico, nunca fui radical. Agora, que é verdade aquilo que o Movimento Sem Terra fala, fala. Sabe o que é? A cabeça pensa, os pés pisam. E tem muita gente nossa que só pisa em carpete almofadado, está com cabeça de almofadinha. Aí dá tudo errado, né? Aí dá tudo errado. Porque não tem nada que justifique o cara entrar numa prefeitura, um prefeito do PT, daqui dois, três anos, o cara está morando numa casa de dois milhões de ré, três milhões de ré, quatro milhões de ré. Aí é lógico. Aí o cara fala, o problema é a Lava Jato. Ah, o problema é não sei o que lá. Ah, o problema é não sei o que. É que o povo na cidade sabe, o povo sabe fazer conta, sabe o que o cara ganha de salário, sabe o que o cara tem. Cidade é um inferno, não é uma fofocaiada assim, é uma fofocaiada. Eu morava num prédio da Coab, que era um inferno. Nós trocamos a síndica, aí depois de um mês a moradora chegou e falou assim pra mim, Sérgio, estão roubando. A mulher está roubando. Eu falei, por quê? Porque até o mês passado que ela não era síndica, era 32 sacolinhas do Carrefour. Agora já foi quase 50 esse mês. Depois que ela arrumou. Passava com a sacolinha do Carrefour. Então o povo sabe de tudo. O cara achar que no município está fazendo as coisas e o negro não sabe, o povo sabe sim. O povo é terrível. Então o que acontece? Então radicalizar as formas de controle, os mecanismos de controle, inclusive pra poder economizar. Você quer ver um negócio que é complicado? Nós temos que atacar isso aí, ó. Todo mundo sabe que pra poder fazer uma obra você precisa fazer uma tabela, não é assim? Pra poder estar. Ah, tabela SINAP, governo federal, tabela FD, trabalha isso, tabela isso, tabela aquilo. Tá bom, gente. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês. A situação que está hoje no Brasil, numa tabela, vou te dar um exemplo. Você colocar um porcelanato numa tabela SINAP, que é uma tabela baixa, é R$ 69,00. Hoje você compra na promoção um porcelanato Eliane por 30 e paga 20 pau, o cara faz. Então você pode licitar por tarefa. Mas quem é que está licitando por tarefa? Licita nada. Entendeu? Então, aí licita pela tabela. A tabela é cara. Você pode fazer por empreita. Você pode licitar empreita pra poder sair mais barato. Você entendeu? Porque, assim, uma das formas de você economizar e mudar e ter recursos pra cidade é o seguinte. A forma... Isso é igual comércio. Comércio, assim, você ganha dinheiro, não é quando você vende. É quando compra, não é assim? Meu avô era português Mouro, então ele explicava isso. Você ganha dinheiro quando você compra, não é quando vende. Então a prefeitura é a mesma coisa. Ela vai ter condições de toqueamento é na hora que compra. Então, qual é a forma de comprar mais barato? Essa que é um debate que a gente ficou assim e foi passando. Qual é a forma de comprar mais barato as coisas? Tem um machaga, uma doença que existe no Brasil que chama empresas comerciais. Você já ouviu falar? Uma empresa chama... Um negócio chama comercial? Deixa eu explicar o que é uma comercial. Uma comercial é uma empresa que ela vende de agulha a avião. São empresas comerciais. É um escritorinho, um telefone, um computador. O cara vende tudo se precisar. Aí o cara na licitação põe assim, eu quero comprar peça para o trator, peça para o Gol, peça para não sei o que, quero comprar agulha, quero comprar tesoura, quero comprar não sei o que. Qual empresa tem tudo isso aí? Ninguém. A comercial ganha com 40, 60% mais caro, ela compra de outros fornecedores e vende para você. Então, a forma que você vai determinar o seu processo de licitação, que vai determinar o quanto que você vai economizar. Num orçamento que você tenha 20% de investimento como nós temos, você pode economizar de 25% a 30%. Então, você pega 80 milhões de investimentos, você economizar de 30% a 24%. Agora, imagina orçamentos maiores. Como que não é? Porque todo mundo fica chorando de crise, crise, com aquela choradeira, choradeira. Mas como nós estamos comprando nos municípios? Como nós estamos comprando nos municípios? Outra coisa, todo mundo sabe da lei da pequena e microempresa. O que nós estamos fazendo para comprar da pequena e microempresa? Porque os cartéis denominam tudo, as prefeituras, vendem quase tudo para tudo quanto é prefeitura, 600 municípios, operam em 400 municípios, 500 municípios do Brasil em geral, essas empresas dividem. E a outra coisa que nós não fizemos, que não enfrentamos como deveria, que é o seguinte, o que é? O conluio das empresas. Porque o que acontece? Tem um monte de empresas... Nós temos que ter coragem de falar, por que tem um monte de obra parada no Brasil? Toda hora, esse saco fantástico mostrando obra parada, não é assim? De tudo quanto é governo, mas mais do nosso, vocês mostram. E por que está parada? Porque todo mundo sabe, o cara vai lá, participa da licitação, mergulha no preço, coloca o preço lá embaixo, ele faz a parte da fundação que ele ganha dinheiro e em cima ele larga a obra para lá. Aí você fala, tá bom, pune o cara, aplica a sanção, mas tudo bem. Aí judicializa o problema, acabou. Aí você não acaba uma obra nunca mais. E você que toma paulada de todo mundo, o que que nós... Abre outra empresa e participa, e dá risada à tua cara. E quando não vem, vem pedir um troco de você ainda para desistir da obra. Tem mais essa ainda, o vagabundo ainda vem com uma história dessa. Então, o que que nós fizemos para poder enfrentar isso aí? Prefeitada, nós ficamos tudo narrando essa história. É crônica da morte anunciada, todo mundo reúne e fica reclamando. Fica reclamando, nós ficamos reclamando disso, ficamos reclamando disso. Mas, concretamente, o que eu estou querendo mostrar a partir desses pequenos exemplos é o seguinte, nós precisamos avançar na radicalização da democratização do Estado brasileiro. Rediscutir pacto federativo não é pegar mais dinheiro do governo federal, porque lá também não tem, olha a crise fiscal. Mas já não tinha antes. Porque quando discute pacto federativo, não é assim um saco, todo mundo fala, não, porque o governo federal precisa pôr mais dinheiro, porque o governo do Estado precisa pôr mais dinheiro, porque ele precisa ter mais dinheiro. Agora, a grande discussão, o problema que nós temos, Amir, tem o seguinte, os liberais dizem que o problema do Brasil é que o Estado babá, não é assim que eles falam? Eu estou falando que o problema nosso não é mais Estado babá, Estado neném, que é nem uma coisa nem outra. Por que que é nem uma coisa nem outra? Você paga 60% de imposto para ganhar 10 mil líquidos lá na Suécia e tem direito a um monte de coisa. Nos Estados Unidos são 50 estados da federação e, em média, paga 20%, um pelo outro, porque lá a matéria tributária é por status. 20%, e o cara não tem nada, se vira. Então, aqui, não é nem uma coisa nem outra, porque o cara paga 27,5%, tem uma sensação, como dizia o Celso Furtado na década de 60. O Brasil avança, mas se a gigante em nós é um sentimento que nós estamos cada dia mais distante de sermos aquilo que nós gostaríamos. Não é assim que a gente vive? O Brasil, ele avança. Avança. Todas as estatísticas há 10 anos para trás, puta, nós melhoramos para caramba. Mas nós temos um sentimento, e o povo tem um sentimento de que nós estamos cada dia mais distante. Você pega agências reguladoras, agências reguladoras não são autônomas? É verdade. Agora, o Brasil precisa instalar 50 mil antenas de celular, e o que nós fazemos com os caras não? Ah, estamos esperando a antena 4K. Aí é o inferno do garoto na periferia, que ele fica puto na vida, que ele tem que subir na laje da casa dele porque não pega o celular. Tem que ir no quarto, tem que levantar da quebrada, catar o carro e ir no lugar mais alto. E a gente fica andando na cidade falando, aqui não pega bem o celular, aqui não pega, mas afinal de contas, onde pega? E o que nós fazemos concretamente para essas coisas? Uma coisa que diz respeito lá todo mundo, lá na ponta, não é assim? O jovem já está puto na vida, porque ele ganha mil reais, compra um smartphone de três pau e meio, um tênis profecia quatro de mil e cem reais em dez vezes na hora de tênis, paga metade e depois fala assim, a Dilma quer uma vaca. O moleque não tem noção, gasta mais do que tem, uma loucura um troço desse, que o cara quer um tênis de mil e cem reais, ganha mil reais por meio e depois a Dilma quer uma vaca ainda, por cima. Então, a radicalidade que nós precisamos ter e a partir dos municípios nós temos muitos exemplos, nós precisamos ampliar isso. Nós precisamos ampliar isso. Ampliar e ir no diálogo com o governo federal, que paralisou. Eu não sei como estão vocês aí. Não sei como está o Chico e tal. Hoje nós temos um problema em todo mundo, sabe? Que é o problema de falta de interlocutor. Governo lá correndo para poder salvar a própria pele. Mas é o seguinte, a mesa de assunto federativo parada, o CAF, também tudo no momento parado. Tivemos uma discussão lá que o Eduardinho participou lá com o Eduardo Cunha e o Renan lá. Ficamos o dia inteiro lá discutindo esse negócio de pacos federativos. Vai para lá e para cá. E aí foi o Renato Janine Ribeiro falar de pacos federativos. Não falou nada porque não entende porcaria nenhuma. Foi lá a Anastasia falar também não entende pilhoca nenhuma. Foi lá. Foi uma tragédia. O Aécio também só falou besteira na reunião. Quem escapou lá e falou alguma coisinha foi o Serra e o menino nosso, o Walter Piero. Não sei se está no PT ainda. Está na Bahia, Walter Piero? Então, eu acho isso. Minha contribuição é que nós precisamos discutir isso o seguinte. Esse modo petista de governar atende o que nós fomos. Nós estamos muito iguais aos outros. E o que nós precisamos fazer para se diferenciar? Para falar agora, inaugurar um novo ciclo do modo petista de governar. O que nós precisamos fazer? Tudo essas coisas aqui são bacanas, nós fizemos. Quando você fala de uma prefeitura, o Turco estava falando lá em Santo André assim também, o Chico falando. E eu pensando lá em Cabo também tem tal coisa. Até porque é uma prática nossa dos prefeitos do PT é um ficar olhando o que eu estou fazendo. Porque o Amir Cair é consultor nosso lá. E o Amir Cair fala assim, olha, Serjão, a forma mais barata de consultoria é você copiar quem já fez uma coisa que dá certo. É a forma mais barata. Você vai lá, vê como que foi, vê as dificuldades, conversa com os caras e copia. E aí tem prefeitura que às vezes, eu me lembro em Carapicuiba, quando nós ganhamos a eleição, porque eu perdi quatro eleições em Carapicuiba. Foi igual Lula a história. Perdi um monte. Era o maior perdedor da história. Mas como que é que o Lula fala do Maluf? Competente, compete, compete, nunca ganha, era eu. Era igual ele, Lula. Aí o que acontece? As pessoas têm dúvida. Só que uma vez, lembra o Dada, que era o nosso prefeito lá de Capuí? Ele falava o negócio seguinte, olha, ganha a prefeitura, ganha a prefeitura que o modo petista de governar a gente implanta na terra, no mar ou no ar. Pode ter certeza. O cara fica com medo, fala, nós não temos quadro, nós não temos isso, nós não temos aquilo. Mentira. O pior governo nosso é melhor do que o melhor deles. Pelo menos o que eu vi até hoje é assim. Por onde eu leio, o pior governo nosso, você fala assim, puta, lá um governinho meia boca, aquele do companheiro ali. Aí você compara com o governo anterior da administração, você fala, nossa, mas o cara deu um baile. É, mas é. Você pega, você olha o governo, você fala, pô, mas o cara fica tentando buscar o que o cara fez de bacana e tal, aí você acha que não fez nada, mas perto dos outros, você fala, puta, porque em geral, em geral, quando a gente ganha eleição, como que é? Igual eu estava, três salários atrasados, e se não fosse assim, eu não teria nem o que reclamar, porque talvez eu não teria ganho. Não é assim que eu vou fazer. Eu queria que viesse tudo inteirinho, eu ganhasse com tudo inteirinho. E em geral, a gente vai deixar com recurso em caixa, tudo pago, tudo direitinho, não é assim que acontece? Em geral, é assim que acaba acontecendo. Então, por isso que nós precisamos aprofundar esse debate. Era um pouco a contribuição. Obrigado, Serjão. Serjão, você está contratado para ser o nosso prefeito stand-up, cara. Anuncio a presença aqui da nossa companheira Amanda Zanotti, da União da Juventude Brasileira e Articuladora de Políticas Públicas para a Juventude. E vou passar a palavra agora para o nosso companheiro, que foi prefeito também, oito anos. Sábio do Calo Aperta. Oi? Sábio do Calo Aperta. Sábio do Calo Aperta. Hoje é o presidente da Associação dos Municípios. Tem se dedicado muito a isso. Trabalhou muito com formação dentro do PT. Fomos companheiros da direção juntos. Mas antes de você falar, Tadeu, só avisando aqui também que está aqui presente o Sérgio Santos, pré-candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Bem-vindo aí, Filipe. Com a palavra, professor Eduardo Tadeu. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu quero aqui comentar o Luiz Turco, que além de deputado, eu, como ele disse, fomos da Executiva Estadual Junta, é um dirigente do partido. E é muito legal que a gente tenha um deputado que tenha essa visão do ponto de vista da construção partidária. Cumprimentar o Hamilton, coordenador aqui, nosso deputado de Sorocaba. Cumprimentar o Chico, 16 anos de governo do PT, não é fácil, é uma coisa muito importante. E o Serjão, que como ele disse, revolucionou o Caracuíba, que tem o orçamento per capita menor do estado de São Paulo. Só para você saber, tem esses quatro municípios aí de São Paulo, no G100, Várzea Paulista, onde eu fui prefeito, é o quinto depois. É o primeiro fora da lista, junto com Itapevi e Franco da Rocha. E queria cumprimentar o Chico, que não pôde estar presente pela desgraceira lá em Franco da Rocha. Eu fui lá segunda-feira conversar com ele. Protestar, primeiro, que não tem uma mulher aqui na mesa. A gente podia ter feito alguma coisa, mas tinha que ter uma mulher aqui na mesa. Nós fizemos um esforço, não é, Ricardo? Mas tinha que, a gente tinha que ter feito mais. Segundo, acho que assim, eu queria comentar que eu acho que o modo petista de governar, como disse o Sérgio, a gente tem que repensar ele para as condições de hoje em dia. Na década de 80, quando a gente começou a desenvolver esse conceito, quando a gente ganhou os primeiros governos petistas, em 82, a gente ganhou Diadema e Santa Quitéria no Maranhão. Mas Santa Quitéria, o cara saiu do PT e a gente governou só Diadema. Em 88, a gente ganhou muitos municípios, entre os quais São Paulo, São Bernardo, Santo André, Campinas, Piracicaba, Porto Alegre, Vitória. E a gente começou a desenvolver essa ideia do modo petista de governar, que na época era a ideia de inversão de prioridades, democratização, criação da cidadania. Nos anos 90, a gente teve uma avalanche neoliberal no Brasil, a partir de 94, já com o Fernando Henrique meio dominando o governo, em 95, com o governo do Fernando Henrique em nível nacional e nós aqui em São Paulo com o Covas, abrindo a porteira neoliberal e os nossos governos tendo o papel de resistir à avalanche neoliberal. A avalanche neoliberal, se vocês se lembram do ponto de vista da gestão, era um negócio que o Bresser Pereira chamava de nova gestão, e que era a terceirização, que era a criação de OSCIPs, de OSS, em que houve uma repactuação dos conceitos de cidadania e participação. E a outra geração, que foi a minha, de prefeitos, de 2005 a 2012, a gente viveu já no governo Lula, Dilma, em que houve uma repactuação e aí, assim, a gente faz toda essa discussão que o Sérgio apresentou sobre as debilidades que a gente ainda tem no Pacto Federativo. Agora, quando a gente conversa com quem foi prefeito antes da minha geração de prefeitos, quando era o governo Fernando Henrique, que não tinha nada, que não tinha papo, que não tinha conversa, que não tinha recurso. Então, a gente viveu um novo modelo que enfrenta essa crise mundial, essa crise latino-americana, essa crise dos preços das commodities de maneira geral, a freada da China e a freada dos Estados Unidos, que juntos respondem simplesmente por metade da economia mundial, é pensando desse ponto de vista. Nos Estados Unidos é 25% da economia mundial, a China é mais de 20%. Então, uma freada aí freou tudo. E a queda do preço do barril do petróleo. Então, é esse momento que nós estamos vivendo. E aí, como diz o Sérgio, a gente tem que adaptar para esse momento em que a gente está vivendo o que é o modo petista de governar. Eu vivi o período, digamos, acho que de ouro das prefeituras, 2005, 2008, 2009, 2012, e eu não tive 68% dos votos na reeleição, Sérgio, eu tive só 65%. A gente teve já um momento mais difícil. Eu queria reconstruir esse modo petista de governar. para mim, tem duas coisas que são fundamentais numa prefeitura petista. Eu brinco dizendo que o prefeito, a prefeita do PT, tem que estar sempre com o olho na sardinha e o outro olho no gato. E quais são esses dois pontos de vista? O primeiro é isso que a gente viu aqui, que o Chico construiu muito bem, que é como é que você consegue, através do governo municipal, mudar realmente a vida de quem vive na cidade. Para mim, o que o Chico mostrou aqui é uma ação muito forte, contundente, decidida, de mecanismos de melhorar a vida das pessoas que moram na cidade, principalmente a periferia, principalmente que os mais precisam, que os mais vulneráveis. Eu acho que esse é um viés que a gente tem conseguido fazer, como o Sérgio disse, os nossos governos, por mais debilidade que tenham, em geral, produzem uma vida melhor para a população da cidade, muito acima e com muito mais justiça social, digamos assim, olhando para a periferia, olhando para os mais pobres, olhando para quem mais precisa. E eu acho que esse é um viés. E o outro viés é que nossos governos têm que ter clareza que nós temos um papel estratégico, que nós, do PT, não queremos só governar uma cidade, nós queremos simplesmente mudar o mundo, nós queremos simplesmente construir um mundo mais justo, é só isso. para fazer isso, para construir um país melhor, para construir um país mais justo, as nossas prefeituras são, como diria o Gramsci, casamatas da disputa de hegemonia. Então, cada prefeito, cada prefeita nossa tem que entender que a gente tem que olhar de fazer coisas para as pessoas viverem melhor na nossa cidade e como é que o nosso governo se transforma num mecanismo de alterar a correlação de forças em nível nacional para o lado dos trabalhadores, para o lado daqueles que querem um mundo melhor, um mundo com o ideário socialista como meta. Então, o olho no gato e o olho na sardinha, para mim, é como é que eu faço isso, mas, ao mesmo tempo, não perco de perspectiva que nós queremos alterar a correlação de forças. Nós estamos disputando hegemonia, que nós estamos disputando uma visão de Estado, que nós estamos disputando uma visão cultural de para que serve um governo. E aí, eu acho que, assim, tanto a experiência que o Chico apresentou como todas as questões que o Sérgio apresentaram, para mim, vão nesse sentido. Quando o Chico diz, olha, nós criamos lá mecanismo que as pessoas estão contabilizando as coisas lá, que nós estamos participando aqui, nós estamos dizendo para as pessoas. E, para mim, esse é um viés importantíssimo. Quando o Sérgio fala do orçamento participativo, da participação popular, dos mecanismos que ele criou, que eles criaram de controle das obras públicas pela comunidade, conselhos, coisas e tal, nós estamos tratando de um assunto que, para mim, é estratégico, que é o empoderamento da população. Empoderamento significa as pessoas entenderem o poder que tem como cidadãos. Para mim, tem uma disputa básica na sociedade brasileira, dos últimos 500 anos, que é entre cliente e cidadão. Cliente e cidadão. O que nós estamos discutindo é se as pessoas, e é isso que a gente disputa cotidianamente, é se as pessoas têm as coisas porque elas têm direito de ter as coisas, ou se elas têm as coisas porque elas pediram para alguém, porque elas acessaram através de um mecanismo que é o clientelismo, porque, e eu tenho discutido muito isso, que acho que o clientelismo é o outro lado da moeda do patrimonialismo. Se eu, como pessoa, peço para um vereador, para uma vereadora, para um prefeito, para uma prefeita, que ele me faça um favor, eu estou admitindo que ele pode usar as coisas públicas da forma como lhe convém. Eu estou admitindo que ele pode, se ele pode usar. Isso é parente da corrupção. Isso é a mesma coisa que a corrupção. Porque se eu admito que um prefeito ou uma prefeita pode me beneficiar de alguma maneira, eu estou admitindo que ele pode usar das coisas públicas da forma como lhe convém. Então, eu estou admitindo de alguma forma a corrupção. Então, a gente tem discutido muito a cultura do clientelismo, ela é a outra face do patrimonialismo que é a mesma coisa que a corrupção. Então, os nossos governos ainda me vão empoderando. Com todos esses problemas da crise, como disse o Serjão, eu brincava, dizendo que assim, o problema para o prefeito, para a prefeita, e os nossos candidatos têm que saber disso, é que o que hoje é teto, amanhã é piso. Então, o que hoje as pessoas almejam é o teto, eu quero isso. Quando aquilo está conquistado, aquilo virou piso. E a próxima degrau é a próxima conquista. Então, aquilo, o que você comeu ontem, você já comeu. Geralmente, na rua, eu uso uma expressão mais forte do que essa, mas o que você comeu ontem, já digeriu e já foi embora. Está certo? O problema que você está perguntando é o que você vai comer amanhã. O que você vai comer hoje, vai comer amanhã. E a população, e principalmente o servidor público, não é, Sérgio? O que o cara sofria antes do nosso governo, aí depois que parou o sofrimento, mas ele acha o quê? Que ainda falta muita coisa ainda para que a vida dele fique boa. Então, o que era piso, o que era teto, uma vez conquistado, passa a ser piso. O que você almejava, conquistou, pronto, aquilo lá está, é a conquista. Aquilo passou, deixou de ser teto que passou a ser patamar. Então, acho que nesse momento em que nós estamos vivendo uma crise, na minha opinião, uma crise econômica, que é uma crise objetiva, que atinge o mundo, mas atinge particularmente a América Latina, por conta de que nós crescemos muito nas últimas décadas com o preço das commodities, com o preço do petróleo. Porque se fosse um problema do nosso governo, eu diria, tudo bem, por acaso, o nosso governo resolveu errar no mesmo momento que a Argentina, que o Equador, que o Peru, que a Bolívia, que a Venezuela. Então, não é isso. Tem uma crise, objetivo, que nós temos que ter mecanismos para enfrentar. E tem uma crise política, que é, como dizem os jornais, a partidarização do Estado brasileiro. Então, o Estado brasileiro foi partidarizado. O Estado, como todo mundo sabe, tem três elementos, pelo menos, o executivo, o legislativo e o judiciário. O judiciário está partidarizado nesse país. O que aconteceu ontem foi um juiz partidarizadamente, claramente fazendo um papel de partido político, isso é partidarização do Estado brasileiro. Então, esse momento, o que nós temos que discutir, inclusive do modo peito de governar, é como é que as nossas prefeituras, qual é o papel dos nossos prefeitos e prefeitas? É correr? E aí, como todo mundo lembra, correr o bicho pega. Nós temos que fazer o quê? Eu acho que parte do modo peito de governar tem que pensar desse ponto de vista. Nós temos que pensar qual é o papel que nós temos, que as prefeituras têm, que cada prefeito, cada prefeita tem, na disputa de hegemonia. para além disso. Então, quando o Sergão diz o orçamento participativo, as formas de participação, para mim, tem uma coisa muito clara. Ela não pode, ela é, o orçamento participativo, as formas de participação, os conselhos, na minha opinião, elas são, ao mesmo tempo, uma ferramenta de gestão, ou seja, um mecanismo através do qual a prefeitura pode aferir melhor se as suas políticas públicas estão fazendo sentido. Mas ela é também o que eu tenho chamado de uma escola de cidadania. Então, a gente tem que olhar desses dois pontos de vista. Acho que a gente tem que fazer a participação, e eu sugeriria, como diz o Sergão, assim, tudo isso que ele está falando em relação aos conselhos, às obras, isso é profundamente pedagógico para as pessoas, isso é profundamente educativo. Quando o Chico diz, olha, nós estamos alimentando as pessoas, isso é profundamente pedagógico, é profundamente educativo. E a gente tem que pensar que isso está construindo, em termos simples, está jogando água no moinho da transformação social. Porque o que nós temos que prestar atenção é que muitas vezes os nossos governos, ao terem medo, por exemplo, da mobilização popular, ao terem medo dos movimentos sociais, jogam água no peso, no moinho da reação. Então, eu nem que eu era prefeito, o pessoal falava assim, o pessoal lá do bairro começava a se mobilizar lá no bairro para descer para a prefeitura para reclamar por causa de alguma coisa. Aí, os próprios petistas nossos do governo vinham falar para mim, não, Eduardo, pode deixar que nós vamos lá acabar com aquele negócio. Falei, como aqui? Vamos acabar com o quê? Não, o pessoal está se mobilizando para vir aqui para a prefeitura. E nós vamos lá porque nós vamos conversar com a liderança, vamos desmobilizar. Falei, o quê? Nós somos a favor da mobilização. O povo mobilizado é a favor, nós somos a favor do povo mobilizado. deixa o pessoal mobilizar e vem para a prefeitura. E eles vão vir para a prefeitura, vão abrir a prefeitura para eles entrarem, servir água e dialogar. Porque as pessoas têm que sair daqui com a sensação de que valeu a pena a mobilização. Assim, nós vamos pedagogicamente dizer para as pessoas, o seu poder, o seu poder e o poder do pobre, a gente tem que ter clareza disso, o poder do trabalhador, está na sua capacidade de organização como classe. Está na sua capacidade de mobilização e de organização. Como dizia o Lula, trabalhador e pobre precisa pôr 100 mil pessoas em Brasília e banqueiro reúne três ou quatro só e faz uma reuniãozinha e tem um baita poder. Nesse país, juntar três banqueiros, se juntar três banqueiros, nós estamos falando, como diz o Lula, do O Mercado. E todo dia estamos dizendo que O Mercado quer isso, O Mercado quer aquilo. E nós, pobres e trabalhadores, temos que juntar 100 mil, 200 mil pessoas para poder ser ouvido. Então, temos que ensinar isso para as pessoas. Então, o governo, nós não podemos ter medo de mobilização, não podemos ter medo do movimento social. Temos que abrir, como disse a Jão, abrir a planilha da obra, mostrar o que as pessoas estão fazendo. Inclusive, mostrar por que que muitas vezes a obra pública é mais cara. Tem que mostrar para a população, porque ele sabe, e o Serjão sabe disso, que ele fala assim, o muro da escola, você vai lá e fala assim, o muro da escola vai custar X reais o metro. O cara sabe, ele fala assim, meu, se eu construir o muro da minha casa, eu construo por metade disso. E é verdade. É verdade que no particular, porque a empresa que vai trabalhar para ele, não tem que fazer isso, isso e isso, não tem que fazer aquilo, não corre risco de não receber assim, assim, assado. Então, inclusive, isso tem que debater. E como diz o Serjão, rever o Pacto Federativo. Rever, e eu acho, concordo muito com o Serjão, não em termos de, só de repactuação fiscal e tributária, também, mas não é só isso, tem mecanismo, por exemplo, eu tenho debatido duas coisas que eu acho fundamentais para essa revisão do Pacto Federativo, uma é o anacronismo da lei de licitações. o Serjão mostrou aqui para a gente que mesmo com a 8666 de 93, tem muita coisa que pode ser feita. Agora, a 8666 é de 93, tem mais de 20 anos, ela é de um tempo que não existia internet, que não existia smartphone, ela é de um tempo, e aí, quando a gente discute, e aí tem muita dificuldade, eu tenho trabalhado principalmente na Associação Brasileira de Municípios, com municípios pequenos e municípios médios. Para um município pequeno, a 8666 trava tudo, porque ela vale para São Paulo, tem 11 milhões de habitantes, e vale para o Borá, que tem menos de mil habitantes. É a mesma 8666. Tem que publicar, e aí, assim, tem algumas coisas impressionantes. Quando a gente começa a discutir isso, eu descobri, Serjão, que me doeu muito à época, que, por exemplo, se a gente vai discutir exatamente isso, qual é o sentido, no momento que nós vivemos, está certo, de ter que publicar o extrato de uma licitação num jornal de grande circulação. Me diz uma empresa, pequena, média, micro empresa, que procura editar o jornal impresso. Me diz uma, hoje em dia, que não bota num procurador geral, que não procura pela internet. Então, assim, agora tem que publicar. Aí eu falei, mas gente, isso é mais crônico publicar. Por que tem que publicar? Porque quando tem alguma medida evitando, dizendo, não precisa mais publicar no jornal, basta publicar no site da Prefeitura, tem o lobby das empresas de jornal. Impede que mude uma lei. E isso ninguém fala, porque, afinal de contas, são eles que fazem as notícias. Então, sobre o lobby deles, aí vale. O lobby deles de não deixar mudar a 8666, ou, por exemplo, que é para as pequenas prefeituras, é um problema. Os valores das diferentes modalidades de listação, Chico, foram fixados em 1998. Tem mais de 200% de defasagem dos valores das diferentes formas de listação. E aí, quando a gente fala isso, mesmo com gente do governo federal, as pessoas, não, mas a carta convite, são coisas que não contribuem com a transparência. O problema para a prefeitura pequena, não é um problema só de transparência, é um problema de custo, de tempo. Uma concorrência pública custa muito mais em termos de tempo, de funcionários, de capacidade, de competência técnica, e de custo do que outros mecanismos e outra coisa. Tudo que nós estamos vendo de corrupção não foi feito em carta convite, viu? Foi feito tudo em concorrência pública. O trem salão é concorrência pública. Está certo? Não foi carta convite, não foi dispensa de listação, foi concorrência. Então, os mecanismos são esses. Outra coisa que eu acho que eu queria concluir, mas é assim, é que eu acho que a gente tem que fazer um debate do Pacto Federativo, e esse momento para nós, acho que para os prefeitos, e prefeitos, tem que entrar nesse debate pesadamente sobre o processo de judicialização da gestão e da política. Judicialização da gestão, gente, é um negócio impressionante. Eu vou dizer para quem é candidato a prefeito, candidato a prefeita, que você vai ser eleito, vai ser eleita, está certo? E vai ter um parceiro que é o promotor da sua cidade, ou a promotora da sua cidade, que uma vez eu disse para a promotora lá, doutora, eu sou prefeito por eleição e a senhora é prefeita por concurso. O que parece é que a senhora também governa. A promotoria hoje, pensar o seguinte, que por exemplo, no nível de ingerência, a promotora aqui em São Paulo conseguiu ganhar na primeira instância uma liminar, impedindo o governo municipal de São Paulo de prosseguir na sua política de implantação das ciclovias e ciclofaixas. Achou uma razão teoricamente jurídica para dizer que não podia completar, não podia ver enquanto o governo não mostrasse para o Ministério Público o projeto cabal, o projeto terminal, coisa e tal. E quem é prefeito sabe que se você mostrar para o Ministério Público quanto você vai gastar, quanto tempo vai durar, uma planilha, um físico, financeira, aquilo passa a ser, se você não cumprir aquilo, você passa a ser criminalizado porque não cumpriu aquilo. então, chega um nível de ingerência e um nível e aí que a gente tem que discutir muito, o nível de criminalização dos agentes políticos. O que nós estamos vendo em nível nacional, o que nós vimos é um processo de criminalização dos agentes políticos. Então, os prefeitos e prefeitas são tratados pelo Ministério Público, o cara se candidata já é meio bandido, eleito, pronto. Ele já começa a ser visto pelo Ministério Público como... E aí, tudo que a gente viu aqui contra o Lula, a peça sem cuidados, a peça com ilação completamente... Não, o cara, ele foi visitar o apartamento, logo o apartamento é dele. E aí, se ele for visitar e o apartamento é dele, ele está escondendo o patrimônio e ele vai ser processado. É um negócio, não precisa de uma prova, não precisa de um documentozinho, não precisa de uma escriturazinha, não, é assim, o cara foi lá, visitou, tem foto dele visitando, logo ele é dono. Isso acontece à torta e à direita com prefeitos e prefeitas. Então, assim, a ilação... E eu queria dizer que isso é um problema para a República Brasileira. É um problema do que serão os próximos governos. Porque, como disse o Serjão, tem muita gente que não quer mais ser prefeito, não só porque a crise está pesada, até porque eu acho que o próximo mandato vai ser melhor, menos ruim do que esse aqui agora, porque acho que 2017 tende a dar uma equilibrada, o próximo mandato vai ser um pouquinho mais, um pouquinho, pelo menos, melhor do que esse. Mas tem essas questões de que você divide do ponto de vista da gestão com o Ministério Público e o Judiciário e o Judiciário e o Ministério Público estão descriminalizando a cada momento. Então, acho que esse é um debate e a gente aqui na Assembleia tem que fazer esse debate, o Legislativo tem que fazer esse debate, porque a gente reclama do Judiciário, reclama do Ministério Público, e eu acho que com razão, mas é porque o nosso Legislativo tem dificuldade de debater leis e mecanismos que sejam mais justos nessa relação. Então, eu acho isso, gente, o modo de governar, como disse o Serjão, tem que ser atualizado, eu acho que a gente tem que fazer essas coisas que melhoram a vida das pessoas e tem que olhar como é que a gente contribui com a transformação do país. Eu acho que esse é o grande mote do que a gente tem que debater. Obrigado, Eduardo. Pessoal, nós vamos abrir aqui para algumas questões, são meio-dia e sete, meio-dia e oito agora, lembrando que está previsto a partir das 14 horas uma outra mesa de debate com os prefeitos Luiz Marinho de São Bernardo, Carlos Granda de Santo André, Donizete Braga de Mauá e o Sebastião Almeida de Guarulhos. E também vamos ter a presença aqui do professor Ladislau, está previsto para as 14 horas, não é, Ricardo? Então vamos tentar aqui, acho que até meio-de-meio, 15 para uma no máximo, senão aí vai inviabilizar, aí o pessoal não vai conseguir almoçar para poder voltar, né? Eu vou passar aqui para o Ricardo, ele vai coordenar aqui as inscrições aqui. Antes de só anunciar também a presença da nossa companheira Érica, vice-presidente do PT de Guarulhos. Obrigado, Érica, pela presença. Vamos lá? Vamos lá, então. Temos a Tatiana e a Andréa, tem mais inscrições? A Sonha, Tem mais inscrições? A Áurea. Mas, gente, então tá bom, vamos encerrar as inscrições. Eu vou pedir para Tatiana, Andressa, Sonha, Áurea, né, que inclusive já tinham feito suas intervenções ontem, né, tanto de manhã como de tarde, principalmente a Andressa. A Sonha é que sejam muito breves e, de preferência, façam questões aos nossos debatedores. Bom dia, companheirada, muito bom estar aqui com vocês hoje e ontem também. Gente, olha, eu acho que é parabenizar o nosso prefeito Chico Brito, de Embudasarte, pelo seu investimento no projeto alimentar. Um projeto alimentar é muito importante para uma cidade, porque nós sabemos que onde tem fome existe toda uma dificuldade de emplacar um projeto. Eu acho que a gente deveria investir na população de rua. Acho que dentro do modo petista de governagem a gente devia incluir um cartão alimentação e um atendimento integral para quem está na rua. Quem é prioridade? Quem tem que ser prioridade no modo petista é quem está na linha da miséria, quem está na pobreza. Eu acho que todos os investimentos que puderem ser feitos para essa população mais vulnerável são ações muito importantes para resolver os problemas mais urgentes da sociedade. Uma coisa que eu acho que é importante no atendimento integral à população mais pobre é essa coisa de abrigo, alimentação e reinserção social. Dá um papel para a pessoa na sociedade. Isso também dialoga com a questão que o Sérgio estava colocando do Minha Casa Minha Vida. Nós temos feito a minha casa, mas não temos o cuidado da minha vida, sabe? A gente tem também que investir no cuidado da minha vida, que significa o quê? Você vai fazer um Minha Casa Minha Vida, você não está pensando em construir um prédio para botar gente dentro desse prédio. Você está pensando no adensamento urbano da cidade, que é o quê? Que é concentrar serviços, trabalho, escola, educação, tudo naquela pequena região para evitar que as pessoas tenham que se deslocar nas cidades que são maiores, como, por exemplo, o caso de São Paulo, de cidades onde a pessoa tem que pegar um trem, um metrô para andar de ônibus. Então, construiu Minha Casa Minha Vida, já fez uma creche ali do lado, já botou uma UPA, já botou uma agência de trabalho ali para a pessoa já ir procurar um emprego, já disponibilizou uma lista de curso profissionalizante para a pessoa também ter um trabalho. E, gente, eu estou falando desde ontem, eu quero que vocês discutam isso com a gente, que é a questão do serviço público e do funcionalismo público e das obras públicas que ficam travadas. Quer dizer, a gente quer construir um hospital. Esse hospital, para ser construído, ele vai custar, vamos dar um exemplo redondo, 100 milhões de reais. Depois, para esse hospital ficar funcionando, ele vai custar todo mês mais uns 50 milhões, mais uns 30 milhões de reais para pagar os funcionários públicos. Aí, o funcionário público que cuida da máquina de tomografia que quebrou, a máquina quebrou. Para você mandar consertar aquela máquina, você vai fazer uma licitação para comprar uma peça, ela vai passar três meses sem funcionar, você está pagando o funcionário público que gere a máquina de tomografia que está três meses sem funcionar. Enquanto isso, a fila da tomografia está enorme. Quer dizer, se você estivesse contratando vários funcionários de setores que estão mais livres para trabalhar, para estar pagando por pessoa, por serviço, eu acho que essa conta tem que ser feita. Se não é mais barato a gente pagar para um setor que vai resolver o problema, acho que isso tem que estar no modo petista de governar. Fora que, quando a gente assume em muitos lugares, o funcionalismo público é um entravamento, um andamento dos trabalhos. Gente que está lá e que diz, não é assim que se faz, não é assim que a gente faz aqui, nós não vamos fazer do jeito que vocês querem. Então, isso tudo tem que ser refletido, a gente tem que pensar como a gente vai mudar as coisas que estão travadas dentro do serviço público, atrapalhando o modo petista de governar. Então, eu acho que, acima de tudo, estou concluindo a última frase, o modo petista de governar tem que ser solucionador dos problemas e tem que ajudar a evoluir as estruturas sociais dentro das quais está inserido. Obrigada. A intervenção da Andressa é boa, porque além de ser uma provocação também, que é interessante que os estudados prefeitos responderem. Tatiana. Boa tarde. Meu nome é Tatiana Alves. Eu me filiei ao PT dois dias atrás. Obrigada. Eu sei que o senhor pediu para eu ser breve, eu vou tentar, mas vocês sabem que normalmente mulher fala o dobro do que homem, normalmente. Em média, um homem fala três mil palavras por dia, uma mulher sete mil, mas normalmente, na política não se aplica, porque na política estão sempre os homens falando. Eu falo quinze mil. Mas vamos nessa. Vou fazer só duas... Mas vou fazer só duas observações, a gente fazer uma pergunta para o senhor de Carapicuíba. Sobre alimentação. Ótimo o seu programa. Eu só gostaria de convidar todos a ver algumas experiências internacionais sobre isso. Você tocou a questão da alimentação na infância, é muito importante. se você vê, na Inglaterra tem várias pesquisas sobre isso, o governo laborista na Inglaterra fez várias análises, vários estudos sobre essa questão. Eles têm merenda escolar, eu acho que várias gerações, e eles observaram que depois de várias gerações, a desigualdade social continuava a mesma, porque não sei, todo mundo sabe, a Inglaterra tem desigualdades sociais muito parecidas com a nossa, apesar que é um país bem mais rico. Então, eles viram que depois que várias gerações, com plena merenda escolar e tudo mais, as desigualdades sociais eram as mesmas. E aquilo que as pesquisas indicam é que o intervento do Estado para uma população carente precisa chegar muito antes do que a escola fundamental. Então, eles criaram lá centros de assistência já para o bebê, para o neonato, para assistir, porque diz que a falta de nutrientes, de micronutrientes, para uma criança influi desde o primeiro momento, não só no período escolar. Só isso. Então, tem essas experiências que seria bom. Eu morei lá oito anos, se você precisar de ajuda, eu posso... Enfim. Sobre o federalismo, sobre o pacto federalismo fiscal, enfim, essas questões. Essa questão, todo mundo fala, e aquilo que ninguém fala é que isso passa por uma discussão sobre a corrupção, né? Porque, se eu estivesse lá em Brasília, ter que discutir, haver isso, dar mais poder, mais fundos para os municípios, eu ia dizer, bem, quando os fundos vão para o município, uma boa parte são desviados. Porque, vamos encarar, se o governo federal tivesse dado os fundos de 5 mil creches para os municípios, quanto dessas creches teriam sido realmente construídas? se eu estivesse lá e eu fosse a Dilma, eu estaria me perguntando, eu vou dar essa grana toda, vai ter esses ótimos prefeitos do PT que vão construir as creches e os outros. Passa por uma discussão sobre a corrupção, sobre como prevenir as corrupções a nível do município, porque a corrupção a nível do município é grossa. Eu convido todos a ler um livro excelente que se chama O Nobre Deputado que conta os mecanismos da corrupção nos municípios. Passa o coluio entre o prefeito e os deputados. É através dos municípios que os deputados conseguem um bocado de propina. Pergunta para o senhor de Carapicuíba, desculpe, Serjal. Quando eu mudei para São Paulo, eu fui trabalhar em Barueri, lá perto do Tamboré. E eu não dirijo, então eu pegava o trem e chegava em Carapicuíba. E daí, para atravessar, para ir para lá, para o Shopping Tamboré, lá atrás do Shopping Tamboré, eu tinha esse problema terrível que não tinha conexão fácil. Eu acabei, eu tinha que pagar um carro para chegar lá. Eu andei, uma vez eu tentei caminhar, eu caminhei lá entre o Shopping Tamboré e o Carapicuíba. Foi a pior caminhada da minha vida. Eu caminho em todo lugar, te juro, mas ali eu decidi que eu não ia mais caminhar ali. E eu fiquei me perguntando por que que Carapicuíba, e me pergunto ainda hoje, e desculpa a minha ignorância, mas por que que tem tantos esses problemas sociais e de orçamento com Carapicuíba, se Carapicuíba está tão perto de Alphaville, está tão perto de um mundo empresarial, um centro empresarial imenso, imenso. O pessoal vai para São Paulo, viaja para São Paulo, pega o fretado e não quer nem chegar perto de Carapicuíba. O que pode ser feito para integrar essas duas economias, que parecem tão pertos e tão distantes? Essa é a minha pergunta. Obrigada. Muito bem, Tatiana. Sonha. Bom, primeiro quero dar os parabéns para os prefeitos que falaram, para o Serjão, para o Chico, gostei muito de conhecer as experiências. Eu sou supervisor escolar da Prefeitura de São Paulo, aposentada. Trabalhei com dedicação durante 30 anos para todos os prefeitos, de direita e de esquerda. Então, assim, depende, essa questão da dedicação do funcionalismo público é uma questão pessoal. Assim como a questão de ética, honestidade, a honestidade não depende do partido político, depende da pessoa. Claro que nos partidos de direita, na minha visão, nós temos mais corruptos do que na esquerda. Tanto que, naquele índice do Tribunal Superior Eleitoral, os partidos que têm mais corruptos são, em primeiro lugar, DEM, segundo lugar, PMDB, terceiro lugar, PSDB. Só que isso a mídia não divulga para a população. Como aposentada, eu fui eleita conselheira do Conselho Participativo, Aricanduva. Esse Conselho Participativo foi criado pelo prefeito Haddad, e é algo muito importante na democratização das relações, para a cidadania, muito importante. Agora, o que eu percebo, como eu trabalhei com educação durante 30 anos, eu tenho percebido que a mídia está formando muitos midiotas e cada vez mais. O que vocês fazem de bom nas suas cidades, pouco é divulgado. Então, a minha primeira pergunta é como que vocês têm feito para divulgar o que vocês fazem de bom na mídia? Porque já que a Globo, o Band, a SBT, são contra os petistas, então, elas não vão divulgar o que o PT faz de bom. Nem na cidade de São Paulo, nem nos estados governados pelo PT, e muito menos no governo federal. Então, gostaria de saber, primeiro, como vocês enfrentam a questão da mídia. Segunda coisa, eu queria fazer uma proposta. Nós temos um mecanismo democrático para melhorar a mídia do Brasil e para quebrar o monopólio. Para quem não sabe, a Constituição Federal, ela proíbe o monopólio dos meios de comunicação de massa, só que precisa de uma regulamentação. A Constituição Federal proíbe que políticos sejam donos de mídia, só que eles são acionistas de mídia. Então, eles conseguem ser eleitos e reeleitos durante décadas em vários lugares do Brasil. Só que a população também não sabe quem são os donos da mídia, porque a mídia não divulga quem são os donos da mídia para não votar mais nessas pessoas. Então, eu proponho uma ampla divulgação do projeto de lei Mídia Democrática do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Nós precisamos de 1 milhão e 600 mil apoiamentos para que isso possa começar a ser discutido no Congresso. Claro que 70% do Congresso é contra esse projeto de lei, mas nós temos esperança que a partir de 2018 a gente eleja mais pessoas que apoiem essa regulamentação da mídia. Que partidos políticos apoiam a regulamentação da mídia? O PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, partidos de esquerda, partidos de direita não querem porque são eles os donos da mídia. Então, eu agradeço muito a atenção e peço para me falar como vocês lidam com essa questão da mídia nos seus municípios. Obrigada. Obrigado, Sonia. A última inscrita, a Áurea. Bom dia, boa tarde a todos. A minha colocação é para a mesa toda, para o nobre Hamilton de Sorocaba, da nova região metropolitana. é a questão que me preocupa muito. Bom, meu nome é Áurea Mazetti, eu sou arquiteto urbanista, fui eleita lá no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, coordenadora de um grupo de trabalho que trata da questão do estatuto da metrópole. já organizamos colóquios, seminários, e estamos organizando mais um para os próximos meses. A minha questão tem a ver com planejamento urbano, regional, integrado. nós temos uma apresentação que fizemos, inclusive, em Carapíba, para um grupo de grande de moradores e os últimos dados do Atlas de Desenvolvimento Humano, ele dá, e mesmo IBGE, ele dá uma densidade demográfica de praticamente 11 mil habitantes por quilômetro por quilômetro quadrado em Carapicuiba. Em compensação, em Cotia, dá uma densidade de em torno de 620, 618 habitantes por quilômetro quadrado. A diferença é enorme. O PIB per capita de Barueri, o PIB per capita de Barueri é 12 vezes maior do que Carapicuiba. E a colega aqui colocou essa diferença enorme. A gente fica na prefeitura de Carapicuiba olhando Barueri. Então, você está olhando uma paisagem totalmente diferente da cidade de Carapicuiba e observando um desenvolvimento enorme. Então, é assim, regionalmente, a questão da densidade, eu vejo como um problema gravíssimo, essa discrepância. E eu gostaria de saber como é que o prefeito lida, os prefeitos, na verdade, lidam com essa discrepância tão grande. Sendo que Cotia e Carapicuiba o tempo todos conversam, quem precisa ir lá para o Fazendinha, vai tudo ali por Cotia. Então, aquela confusão no planejamento urbano também. E com esse orçamento tão baixo, que a gente sabe, essa arrecadação tão pequena, apesar do IPTU ser alto. Então, não tem, na verdade, orçamento para essa população toda. É isso que eu queria. Eu queria ouvir um pouquinho, senhor. Obrigada. Muito bem, Áudia, todos os inscritos já se manifestaram. Obrigado, Ricardo. Antes de passar a palavra para o nosso prefeito Serjão anunciar também a presença que eu me esqueci do companheiro Tiago da Secretaria de Juventude e da Prefeitura de Guarulhos. Vamos lá, Serjão. Já aproveita, viu, Serjão, você me permite, pelo adiantar da hora, já faz as considerações finais aí, tá bom? Obrigado. Vamos pular a consideração final. Bom, gente, é o seguinte, o tema agora no final é uma coisa assim, na verdade, todos nós discutimos duas coisas misturadas numa só. Uma coisa assim, uma coisa é o federalismo fiscal. É o nome bonito para dizer o seguinte, onde que fica o dinheiro? Se vai para a União, se vai para o Estado, se vai para o município, quanto vai para cada um? Esse é o federalismo fiscal. Outra coisa é o federalismo enquanto arcabouço jurisdicional e organização de Estado. Isso é outra coisa. Porque o grande problema que nós temos no Brasil, diferente dos Estados Unidos, é que o federalismo brasileiro, ele nasce como uma decisão do poder central. Nos Estados Unidos, todo mundo lembra da história. 13 colônias independentes, depois se formaram uma confederação, se arrependeram do que fizeram e formaram uma federação. E aí chegaram no atual modelo, hoje, 50 Estados com independência, inclusive, política administrativa e tributária entre os Estados. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, em 1850, teve a lei de terras, não teve? Tudo que não tinha documento virou do quê? Do Estado. Então, aqui é centralidade. A primeira condição do império foi em 1824. Então, o debate lá, havia um cara que se chamava Visconde Cairu e Tavares Bastos. Esse debate que já tinha era o seguinte, como que você constrói um federalismo em um país como o Brasil, que tem uma tradição ibérica, uma tradição ibérica, que não tem... As pessoas que vieram para o Brasil, todos nós sabemos qual foi o modelo de colonização brasileira. O professor Fernando Novaes debate bem essa questão, que é o colonialismo e os marcos do sistema brasileiro. O Brasil, ele nasce, ele cresce, com o Estado cada vez mais concentrando recursos. Olha, eu sou assim, eu não acho que o federalismo brasileiro é um horror. E eu sei que o Eduardo partilha disso. Ele não é um horror. O município, um dos melhores do mundo, na condição de 88, 5 de outubro de 88, o município foi elevado à categoria de gente federada. Agora, o que nós temos de problema em uma cidade como Carapicuib e outras, eu vou dar uns exemplos. aqui, Carapicuib e 1970, tinha 55 mil habitantes. A Coab, de São Paulo, construiu 15 mil apartamentos lá. Em um ano, mudou 75 mil pessoas para a cidade. A cidade pulou de 55 mil em 75 mil. Na era do chamado milagre econômico, o que aconteceu? A cidade pulou do começo de 70, comecinho de 70, para 75, a população já tinha 280 mil habitantes. como que foi a ocupação fundo de vale, desorganizada, sem planejamento nenhum, o meio lote prosperou. Então, o que aconteceu? A cidade tem 36 com o quadrado, a terceira densidade demográfica do Estado, só perto da Diadema, do Taboão da Serra. Quem são as pessoas que vivem em Carapicuiba? Meu pai era um baiano de vitória da conquista. 78% da população de Carapicuiba veio para a cidade na década de 70 e 80. Migrantes nordestinos e de Minas Gerais. 20% dos carapicuibanos são filhos ou são mineiros. 19% de baiano, 11% de piauiense. Essas pessoas vieram em massa para Carapicuiba, loteamento clandestino, são 89 favelas na cidade, 89 favelas na cidade. Então, é uma situação que dá para debater o seguinte, que a companheira aqui colocou muito bem, o tanto de recurso que fica para Barueri e o tanto de recurso que fica para Osasco. O que sustenta Barueri não é a eficiência da gestão de Barueri. Não é o Favile, como todo mundo pensa. É o posto de distribuição da BR Distribuidora e da COSAM que tem lá. Só a BR Distribuidora e a COSAM pagam de imposto 450 milhões por ano. É mais do que eu tenho de orçamento, porque eu tenho 440. De dois lugares. A Cidade de Deus em Osasco, quando ela ameaçou ir embora para o Favile, aí o Roça era prefeito e diminuiu o SES de 5% para 2%. Porque senão tinha falido a Cidade de Osasco. Por conta da Cidade de Deus, que é a matriz do Bradesco. Então, o modelo nosso tributário ele é profundamente injusto. Quando nós discutimos, quando nós falamos assim, nós precisamos repactuar o pacto federativo, é assim, o que eu dou exemplo? O governo Lula e Dilma adotaram uma política que foi o quê? Desoneração do IPI dos automóveis, não foi? Deu dinheiro que era nosso nos municípios, sem constar a gente. Isso não é federalismo. Se existe uma independência e autonomia entre os entes federados, e existe uma relação que precisa ser harmoniosa, que é o federalismo cooperativo, o que você precisa? Numa decisão como essa, tem que o município, o Estado e a União participar disso. porque o que acontece? Quando você tirou o IPI, uma das coisas que compõem a cesta de imposto do fundo de participação do município, fundamentalmente, os principais, imposto de renda e IPI. Se você reduziu o IPI para o automóvel, você tirou o dinheiro que é nosso. O governo federal fez cortesia com o dinheiro alheio. Não estou nem dando debate se estava correto com política industrial, se era importante para gerar emprego, renda, não vamos nem estar nessa conversa agora. Mas a grande questão é que isso foi feito de forma unilateral pelo governo federal. que o município não participou da decisão na mesa de assuntos federativos. Então, não é só Carapicuiva, são 100 municípios. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, são 922 mil habitantes. O meu orçamento per capita tem em torno de R$ 1.180, o deles é de R$ 422, São Gonçalo. 922 mil habitantes. São cidades inviáveis. Agora, recuperando uma coisa que é muito cara, que eu ia falar, mas tinha certeza que o Eduardo ia falar, ele falou, e eu só vou reafirmar, nessa questão de modo petista de governar. Que é o seguinte, modo petista de governar, não se trata de você fazer mais asfalto que o prefeito da direita. Não se trata de você dar mais uniforme. Não se trata disso. O Eduardo falou aqui um pouco, começou a falar, mas ele tem condições de evoluir, se quiser. Que é o seguinte, é a disputa de hegemonia que um governo nosso precisa falar. O que é um governo petista? Um governo petista é que ao longo do seu mandato, ao final do meu mandato, você tenha deslocado valores, hábitos, práticas e procedimentos da sociedade em relação ao Estado. É isso que é um governo petista. O governo petista é que aquelas questões de democratização de Estado, de acesso à informação, de transparência, de participação popular, isso seja incorporado de tal forma ao cotidiano da vida das pessoas, que isso seja uma conquista que necessariamente não precisa nem ser escrita em leis, passar de virar usos e costumes da sociedade. Tem coisas, são conquistas que nós tivemos. Veja bem, quando criou em São Paulo o uniforme, isso é aquilo que nós falamos, você vê, aí eu também cricava porque o Iba nunca teve. Aí nós criamos essa coisa. O próximo prefeito que vem, não vai ser difícil o cara tirar? Vai ser difícil para a Chu o cara tirar um troço desse. Ele vai enfrentar uma pedreira. O cara vai, então vai enfrentar uma pedreira. Mas não enfrenta uma pedreira? Enfrenta uma pedreira para poder tirar essas coisas. Então são questões que nós vamos avançando, mas que nós precisamos avançar mais. Agora eu queria falar uma coisa do seguinte, nessa questão do federalismo. É que é o seguinte, é muito bom você ficar com recurso, como você falou assim, olha o que você falou. Ah, mas os caras vão roubar o dinheiro. Bom, tudo bem. 5.500 municípios, nesse modelo, sabe quantas creches foram construídas? Nem 500. Aí o que o governo federal fez? Devolveu o dinheiro para o município. Os municípios estão listando. Porque não tem como você dividir 5 mil creches em duas empresas lá. Não tem logística, não tem condição de fazer. Você tinha que ter dividido isso em 50 lotes, 100 lotes, 200 lotes. Por exemplo, regiões metropolitana de São Paulo, ABC, interior de São Paulo, Pernambuco, Paraíba. Você tinha que ter feito dessa forma. Menos empresas, aliás, mais empresas, mais lotes para poder participar. E aí nós teríamos condição de ter implementado isso. O que nós fizemos foi um absurdo. Tanto é que reconheceu que foi errado e voltou atrás. Mas demorou anos para poder voltar atrás. Demorou anos para voltar atrás. Então, o que nós precisamos nas nossas gestões do PT é fazer esse permanente debate de ideias. Essa que é a grande questão. Muito do que nós estamos enfrentando no governo federal, nós todos nós sabemos. Até outro dia estava festa a criticar a Dilma, não é? Eu vivia defendendo a Dilma. Porque muitas das reformas que nós cobramos da Dilma ter feito, o Lula também não fez. E você sabe por que o Lula não fez? Porque o Lula não fez pelo mesmo problema que eu não fiz muitas coisas. Eu não sei como é o Chico lá e como foi o Eduardo. O Lula e eu, todos nós, nós temos uma aspiração. O cara quando governa é um terror. Paulo Fratéz fala que o prefeito é um reizinho do município. Uma tragédia. É um reizinho do município. Sabe o que acontece? Ele aspira uma coisa que é ser o quê? Unanimidade. O Lula um dia passou em casa e falou assim, quando eu estava na reeleição, falou, Sérgio, eu estou indo na sua casa. Foi lá, chegou lá, conversou, conversou. Aí ele falou assim, olha, se você não tiver pelo menos 20 partidos te apoiando na reeleição, você não sabe fazer política. Aquilo machucava, sabe, o miolo. Aquilo cozinhava o meu juízo. Quando nós fechamos uma coligação de 24 partidos para me apoiar, eu liguei para o Lula e falei assim, Lula, missão cumprida. Temos 24 partidos nos apoiando aqui em Carapurra, apoiando na reeleição. Aí, depois que passou um ano, sabe qual é o balanço que eu faço? Se arrependimento matasse, eu estava esturricado no chão, não tinha um ossinho para contar a história. Você entendeu? Se arrependimento matasse, porque o governo fica pesado, fica difícil de governar, é uma coisa complicada. Então, você não ter oposição em câmara, não ter nada, vira uma geleia geral. Porque você não tem oposição nenhuma e todo mundo tem oposição. Porque você senta do lado do vereador e o outro fica triste que você ficou meio de costa para ele. O outro se abraçou ele, você não cumprimentou o outro de longe. Você deu um abraço, o outro se abraçou só com a outra mão. Não é assim, aqueles que são da base? Porque aquela disputa dentro da base é uma geleia geral e você não sabe o que é. Você não sabe. E amigo, todo mundo sabe. Aliado é igual, é igual ave de erribação. O tempo está bom, eles vêm. O tempo está ruim, eles vão. Aliado você só tem quando não precisa. Aliado político você só tem quando não precisa. Quando você está bem para caramba, todo mundo te apoia. Quando você está mal, Até que você não quer. Você não quer o cara, você chuta o cara e o cara... É assim que funciona. Jesus Cristo entrou lá todo mundo cantando usando as alturas. Uma semana depois, ó, ferro. Não é assim que aconteceu? Não tem? A voz do povo é a voz de Deus. Olha como já era a situação. Não é brinqueira. Maquiavel diz que o povo é ingrato para o naturismo. Então, o que acontece? Não é fácil não. Então, o que acontece? Nós temos que ter isso. Agora, o Eduardinho falou muito bem uma coisa assim. É verdade. Tudo que você faz pelo cara, quem vive de passado é museu. Ele quer olhar para frente, ele quer mais. Ainda bem que é assim. Isso que ele falou é assim mesmo. Eu chego lá, quando vem manifestação, quando tem companheiro nosso do PT fazer, quer que chama a guarda, prefeito? Eu falei, não, lá compra pãozinho, queijo, presunto, distribui para todo mundo, que daí eu pouco... Eu lá não recebo comissão. O cara fala, vamos lá no bairro reunir com todo mundo, que a comissão conta a história que quiser. Ela já fez parte de comissão? Não é? Então, põe o carro de som lá, que eu vou lá no meio da confusão. Junta os camelos lá, que eu vou conversar com todo mundo. Porque a comissão... É, o prefeito falou que não está nem aí com vocês. Mas será que falou mesmo? Então, junta todo mundo. 2 mil, 3 mil, 5 mil, você vai lá e conversar com todo mundo. Por fim, gente, eu queria dizer o seguinte. Sabe o que é bacana, companheira? E o que é o modo petista de governar? É baruiri. Ter 12 mil reais per capita de orçamento, eu ter mil. A mortalidade infantil, quando eu assumi em Carapicuíba, era 15,7. Lá era 12,7. Agora ele tem 11,5 e eu tenho 8,9 a mortalidade infantil. Isso é que é bacana. O modo petista de governar é isso aí. É você ter pouco dinheiro e reduzir a mortalidade infantil. É você ter pouco dinheiro, eles começaram da uniforme escolar, kit escolar, agora, este ano, que o prefeito que ganhou lá, ganhando assim, até Carapicuíba dá, baruiri não dá. Eles não davam. Carapicuíba, essa é a primeira cidade da região tem o Crevin, que é o Centro de Referência de Enfrentamento à Violência da Mulher. Baruiri não tem. Entendeu? Carapicuíba é assim, são 19 secretários, 10 são mulheres, 88% do orçamento é dirigido por mulheres. Secretaria de Obras é mulher, Secretaria de Esporte é mulher, Secretaria de Educação, de Jurídio, de Finan... Entendeu? Dá quase 90. Agora vai chegar 90, porque vai trocar uma agora? Vai dar 90% do orçamento são de mulheres. vai dar 90% do orçamento dirigido por mulheres. Até Secretaria de Obras. Aí... É, então. Aí o que que acontece? É. É. Isso. Lá, ó, domingo agora vai ter inauguração de uma obra que é um espetáculo, que é um grande terminal de onda, 60 milhões de reais. Recurso do Estado, o governador vai estar lá. 60 milhões de reais. O Alckmin foi 26 vezes encarado para o clube nos meus mandatos. 26 vezes. O Serra foi 8. O Alckmin já foi 26 vezes lá. Sei o tanto de recurso que tem do Estado, porque eu sei que eu não poder nem falar isso aqui, porque os prefeitos já vão falar, é porque eles não arrumam um tostão, né, assim? Não dão para o governo perder, eu não sei o que... O Alckmin nunca foi na dele. Você vê como que é o negócio. Eu não sei, ó. Em Osasco, sabe o que os caras fizeram comigo? Teve inauguração do Instituto do Câncer em Osasco. Eles me convidaram para ir, o governador ligou pessoalmente e não convidaram o LAPAS. Ainda bem que eu não pude ir. Imagina se a Ajustas. Eu não sabia, né, porque eu peguei na cidade do Câncer. Vai estar o cara lá, não vai estar o prefeito? Instituto do Câncer lá. Eles não convidaram o LAPAS. Olha que absurdo. Agora, sabe o que é bacana o modo petista de governar? Nós estamos construindo uma rede de esgoto de 28 milhões de reais e vamos doar para a Sabece, Ricardinho. Sabe por quê? Porque o governo federal disponibilizou recursos para a rede de esgoto. O único município do estado que acessou foi o Carapicuíba, o AGU, o Estamento Geral da União. Pegamos 28 milhões de reais, estamos construindo a rede, nós licitamos, nós estamos fazendo e vamos doar para o estado. Aí nós pegamos 13 milhões do governo do estado, construímos o prédio da FATEC e doamos para o estado. Aí nós pegamos 50 milhões do governo federal para ligar água em favela, nós construímos uma rede e doamos para o governo do estado. Entendeu? Porque o estado dá o recurso para nós. Isso é um contrapartido, porque nós arrumamos dinheiro para eles. Tinha um financiamento de 336 milhões de reais pelo BNDES para fazer o Corredor Oeste, nós conseguimos 160 milhões de reais com o Luciano Cotinho para dois terminais em Carapicuíba e dois viadutos que ligam justamente com a favela. Então, o que é o modo petista de governar? O modo petista de governar é isso. É você conseguir mobilizar a sociedade, você ter projetos. nós não tínhamos, nós criamos uma secretaria de... Sabe quantos engenheiros tinha Carapicuíba quando eu tomei posse? Tinha um. Estagiário nenhum de arquitetura e engenharia. Hoje já são 11 que é pouco. Tinha um. Então, sabe por que que não conseguiam um tostão de recursos do governo federal? Porque a cidade vivia no tal do Calque. Para quem não sabe, é o SPC das prefeituras. Não conseguiam um tostão do governo federal. Não conseguia. Você tem uma ideia, nós aí que negociamos uma dívida do INSS, os caras não tinham pago de 140 milhões de reais. 140 milhões de reais. Os caras não tinham pago. Nós parcelamos, estamos pagando em dia, aí conseguem acessar os recursos. Então, a diferença do modo petista de governar é o orçamento pequeno, nós dobramos. O orçamento pequeno. Nós dobramos o orçamento em quatro anos, com a reforma do Código Tributário. Então, assim, o modo petista de governar, quando uma vez eu fui conversar com o autodirigente do PT aqui no Hotel Mercury uma vez, o cara falou assim, Sérgio, você é louco de querer ganhar a Carapicuiba? Mas na tua orçamento vive endividada, vive lascada, não sei o quê, BBB? O Lula tinha acabado de ser eleito. Eu falei, nós não fizemos campanha para o Lula não, que situação que estava no Brasil. E passar bem e fui embora. Porque o cara estava querendo me convencer e trabalhando no governo federal e desistir de ser candidato prefeito. Porque aquilo era um abacaxi e não valia a pena. Não, não é para testar, não. Aquilo era malandragem mesmo. Porque naquele tempo nós estamos colhendo isso que nós estamos vivendo, porque já tinha gente que já estava mais preocupado com o dinheiro do que com a política. Não tem nada contra quem faz assessoria, quem faz isso, aquilo. Mas quem quer ficar milionário, vai para a iniciativa privada e larga. E ganha bastante dinheiro e colabora com a minha campanha ainda que eu preciso na campanha. Entendeu? Vai para lá. Não é? Agora fica fazendo política dele no negócio só pensando em ganhar dinheiro e vai dar essas coisas aí. Fica difícil mesmo. Sergião, obrigado. Obrigado aí pela sua colaboração. Tenho certeza que você vai poder contribuir muito mais aí com o PT. Tá bom, Sergião? Obrigadão mesmo pela sua presença aqui. Você já está contratado aqui para ser nosso prefeito stand-up. Passar a palavra aqui para o nosso prefeito Chico Brito. Vamos lá. Eu só vou pontuar aqui as questões que as meninas colocaram. A Andressa, como você falou de moradores de rua, nós criamos na nossa região o primeiro hotel social para morador de rua. E na época falava, olha, em Buva, em Festade, Mendigo, o prefeito é doido, não sei o quê. Isso não aconteceu. E essas pessoas, nós estamos atendendo, resgatando, dando dignidade para elas, elas estão reconstruindo as suas vidas. Então, acho que isso é um projeto importante. E uma guerra na cidade, né? Porque abrigo para morador de rua é igual feira. Todo mundo quer, acha importante ter, mas não quer na porta da sua casa. Não é isso? Então, abaixo assinado, né? mas nós implantamos e funciona bem. A outra questão da Tatiana, a questão da alimentação, no banco de alimentos, por exemplo, a prioridade no atendimento, tem uns critérios, se tem alguma mulher gestante naquela casa, naquela família de baixa renda, passa a ter a prioridade e a cesta para aquela mulher, é uma cesta diferenciada também, porque nós sabemos a importância da alimentação durante a gestação. A Sônia falou de controle, Sônia, eu acho assim que, como disse o Eduardo, o fortalecimento das instâncias de participação da população. Tanto os conselhos gestores, como o fortalecimento dos instrumentos, como nós criamos o orçamento participativo, ou seja, o governo petista tem um papel pedagógico a cumprir, que é, num país que tem mais tempo de trabalho escravo do que trabalho livre, mais tempo de ditadura do que democracia, como você trabalhar com a população e com quem está dentro da prefeitura, com a cultura da participação, ouvir as pessoas. Então, esse é um desafio para quem está dentro do governo e para quem está fora do governo. Aquilo o Sérgio falou, e o Eduardo, a gente chega no governo e tem manifestação, ou seja, vai lá e abafa a manifestação, não, tem que incentivar a cultura da participação. E a questão do planejamento urbano, Aurea, não existe e essa ficha ainda não caiu para valer. Nem na instância federal, estadual e nem municipal, da maioria dos gestores públicos desse país. não existe ilha de excelência. Ou nós tratamos, principalmente, as regiões metropolitanas, a região e pensar tudo interligado, a tua dificuldade de locomoção, ou como o povo de Carapicu, se melhora a saúde de Carapicuíba ou a cidade vizinha vai para lá, se melhora a saúde de Itabuão ou o povo de Imbu vai para lá e assim por diante. Ou seja, é preciso pensar nas políticas públicas de maneira, no mínimo, regionalizada. E os investimentos também têm que ser regionalizados. Porque não adianta nenhum governo do Estado nem governo federal criar linha de metrô na cidade sem pensar na articulação do serviço de transporte público para aquela região. Então, a tua observação é bastante pertinente. Agora, nas considerações finais, eu queria dizer uma coisa para vocês. nós do PT cumprimos nesse nosso tempo de existência, esses 36 anos de existência, um papel pedagógico extremamente importante nesse país. Mostrar que é possível fazer. É possível fazer quando você tem pouco. E fazer principalmente para quem mais precisa. Quando eu vejo um prefeito do DEM fazendo coisas que nós começamos a fazer, aí fala, nós cumprimos um papel pedagógico. é o cara da cidade vizinha que não tinha o uniforme, ele pressionar o prefeito dele, olha, a cidade ali do PT tem, porque aqui não vai ter. E aí você, eu não fico triste vendo o governo PSDB implantando projetos que nós implantamos. Eu acho que isso é bom. Nós aumentamos o nível de exigência da população. Isso é importante. Cumprimos esse papel, Luiz. agora tem um que eu acho que seria e será a nossa maior contribuição, que além de mudar a qualidade de vida da população, é mudar a cultura política desse país. É mudar, alterar a cultura política desse país. E aí, eu acho que a maioria dos nossos governos, na maioria, nós perdemos essa oportunidade pelo aquilo que o Serjão falou de uma maneira muito sincera. A luta, quando se chega ao poder, no lugar do poder ser um instrumento pedagógico para alterar essa cultura política, fica a luta pela manutenção do poder. E aí, às vezes, vale tudo e o vale tudo lasca tudo. Então, nós perdemos a oportunidade de fazer as reformas que só nós poderíamos ter feito. Hamilton, só nós. Reforma política, só nós poderíamos ter feito. A reforma do pacto federativo, só nós poderíamos ter feito. Uma mudança do arcabouço jurídico do Estado brasileiro, só nós poderíamos ter feito. E aí, lei de licitação, essas coisas, tudo teria entrado tudo no mesmo pacote. Nós perdemos essa oportunidade histórica. Se nós tivermos outra oportunidade, eu acho que nós temos a aprender, até porque hoje, nós estamos pagando o preço de não termos tido a coragem política de fazer as reformas que o país precisa. E teria ocorrido uma mudança estrutural na estrutura, no Estado brasileiro, e aí nós perdemos essa oportunidade. mas, 500 anos se passaram e 500 anos virão. E a luta continua. Obrigado. Obrigado, Chico, também pela sua colaboração. Obrigadão, boa sorte lá em Ebu. E para finalizar, o nosso companheiro, o professor Eduardo Tadeu. Vamos tentar ser bem rápido aqui, que o povo está com fome. Bom, eu acho que, só pontuando algumas questões do que falaram, primeiro, eu acho que a questão do funcionalismo público, o funcionalismo tem que ser valorizado, cobrado, e a melhor forma de cobrança é a participação popular, é a população mesmo cobrando, e tem que ser conquistado. E não tem esse papo, que é uma papo de que funcionário não trabalha e não pode mandar embora. Pode ser mandado embora, funcionário que não trabalha pode ser mandado embora, funcionário que não cumpre com a obrigação pode ser mandado embora, falta a gente poder fazer as coisas direitinho, mas funcionário público também pode ser demitido se não tiver função. Eu acho que essa questão da corrupção hoje é o forte, é um debate importantíssimo para a gente, como disse o Sérgio, a gente tem que rever os nossos próprios conceitos, mas eu continuo achando, como também foi dito aqui, que em relação à corrupção, a melhor forma é a transparência, continua sendo. Continua sendo transparência, participação, para que as pessoas possam ver e cobrar. E, portanto, aí não vai dar para aprofundar isso, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Sérgio, sobre os programas federais e a relação com os municípios. Eu acho que uma coisa é responsabilizar o município, mas o governo nosso tem feito muito programa que o município pode ou não pode aderir, isso significa recurso. Eu acho que isso é uma direção que o Estado brasileiro tem tomado em relação aos municípios, que eu acho, eu tendo, é uma debate que eu tenho com o Sérgio há muito tempo, eu tendo a ver com uma coisa positiva. Então, o governo federal oferece, por exemplo, se você tiver um equipamento odontológico, você acessa um recurso que é para o equipamento odontológico. Se você monta a maternidade com o projeto Cegonha, se você entra na humanização, você tem mais recurso. Eu tendo a achar que isso é positivo. A questão da divulgação, eu acho que a gente tem que discutir qual é o papel que as prefeituras têm em relação à disputa nacional, como disse o Chico, a disputa de hegemonia, inclusive na comunicação. E uma preocupação que eu tinha, que eu tenho, é como que a gente pode não só ter mecanismos de comunicação da prefeitura, mas como a gente tem na prefeitura, nas prefeituras nossas, potenciais, criadores, fomentadores de mecanismos de comunicação nossos na sociedade. Porque não basta ter o diário oficial da prefeitura, tem que a prefeitura ver como é que a gente constrói mecanismos de comunicação na sociedade. Por último, acho que o grande debate sobre a metropolização, a gente tem avançado muito no Brasil, desde 2007, com a lei dos consórcios, sobre consórcios públicos, associações, e eu acho que, assim, os 5.570 municípios do Brasil, uma boa parte deles é inviável, 90% dos municípios tem menos de 50 mil habitantes. 5 mil dos 5.500, tem mais de 100 mil habitantes, tem cerca de 300 municípios só no Brasil. Os outros 5.200 municípios tem menos de 100 mil habitantes. Está certo? 40%, aliás, desculpa, 80%, 4 mil municípios tem menos de 20 mil habitantes. Então, a gente tem consórcios, associações e mecanismos mais comuns para realizar as coisas e alguns deles são obrigados a fazer isso, que a região metropolitana, por exemplo, o Chico, ele é obrigado a pactuar, porque não tem como, está certo? Na minha região também, a gente tem municípios que é uma mesma cidade, digamos assim, Jundiaí, Varas e Campo Limpo, é uma mesma cidade dividida em três municípios. É assim aqui, na região do Chico, por exemplo, são várias, é uma mesma cidade, como você me disse, Carapuíba e Barueri é a mesma cidade, mas são dois municípios. Então, ou você tem mecanismos de compensação disso. E eu acho que assim, os debates que a gente tem que fazer sobre o federalismo brasileiro, esse é um outro debate que eu tenho com ele há algum tempo, o federalismo brasileiro, o Brasil, os municípios tem 18% mais ou menos do orçamento público brasileiro, mas realizam em torno de 25%. É um dos maiores índices mundiais de recursos nos municípios. Na maior parte do mundo, os municípios não têm as responsabilidades e nem os recursos que a gente tem no Brasil. Em educação, são raros os países em que a educação e o ensino fundamental é municipal, são raros. Saúde básica, são raros os países que a saúde básica é municipal. Recursos que o município tem são acima da média mundial. Mesmo assim, eu tenho falado o seguinte, a gente tem que aprimorar o Pacto Federativo. Eu sou contra os termos revê o Pacto Federativo brasileiro, sou contra o termo tem que aprimorar um pacto que é um dos mais municipalistas do mundo. A questão da cultura da participação, que o Chico colocou muito bem, tem um cara que falou, Chico, que há 500 anos a elite brasileira diz para o povo, vocês não têm que participar, vocês não sabem participar, coisa de política é para doutor, deixa que eu faço. Então, a cultura da participação tem que ser construída e a gente tem que se preocupar com isso. O Chico falou assim, não basta você abrir mecanismos de participação, você tem que abrir mecanismos e criar incentivo e ter, como o Chico bem disse. E por último, essa crítica que o Chico fez, que eu acho muito pertinente, que as nossas prefeituras têm que pensar a educação, a pedagogia, tem que ser cidades da educação, porque não basta ser, e aí nós estamos vivendo uma crise com os nossos prefeitos e prefeitas, que são uma geração que a gente chamou de prefeito PAC. Então, o prefeito e a prefeita não estão mais preocupadas com o que ele está fazendo, com a política, com o mecanismo, como mostrou o Serjão aqui, mas pequeno, quanto que ele conseguiu no PAC, quanto que ele conseguiu do governo federal, e aí se o governo federal nessa crise parou de dar dinheiro, ele também sai do PT. porque eu estava aqui para ganhar dinheiro, para ter recursos. Então, a gente vai pedir para o Alckmin alguns, que vai prometer, mas também não vai dar. E aí, assim, o que a gente tem que ter é o seguinte, o modo petista de governar é o modo petista, como mostrou aqui o Serjão, como mostrou aqui o Chico, é fazer apesar dos recursos, é fazer, como mostrou bem o Chico, como mostrou bem o Serjão, com os recursos que a gente tem, é fazer o melhor possível com os recursos que a gente tem, é articular o melhor possível a política com a gestão, que é isso que está faltando muitas vezes para os nossos municípios. Abertura Abertura Transcrição e Legendas Pedro Negri